Aô moçada, estamos mais uma vez ao vivo aqui, o nosso de quinta, e eu abri com esse versículo de Aô moçada, porque hoje a gente está com um cara bruto aqui, chegado, eu sou fã desse cara desde que eu era moleque, né Julián, fala aí. Rapaz, hoje eu vou falar para você, nós estávamos falando agora há pouco, né? Que senhora, bicho. Eu não queria estar tão paniquete, tão paniquete não, né, tão com as menininhas, paquita de show, mas hoje eu estou empolgado, né, eu estou empolgado demais. Estamos aqui com ele, nosso querido, Janderson Moraes, da antiga dupla Janderson e Anderson, e hoje Janderson Moraes, cantor gospel, né, Janderson? Cantor gospel, pai de família, tem outra produção também, boa noite, o Du, boa noite Júnior, boa noite o pessoal que está ouvindo a gente aqui também, é um prazer para mim poder estar hoje aqui com vocês. Pô, o prazer é nosso, cara, e aí eu já começo o nosso rolê perguntando um pouco da tua vida, como era você mais moleque, como foi entrar na música, como foi o tempo de faculdade, provavelmente foi a época que você entrou na música, não? É julgamento meu, pela faculdade da pinga, é essa aí eu fiz, é essa aí eu fiz. Pode falar? Não, pode, toca o pau aí, velho. Tá, bom, eu comecei na música com 13 anos de idade aproximadamente, eu via o pessoal cantando, tocando, e eu começava sempre a fazer alguma coisa e logo parava, começava algum esporte e parava, aí eu conheci o violão e comecei a tocar, e fiquei dos 13 anos até os 17 anos mais ou menos, montei a cavalo também na Marigá, na sociedade rural, fiquei uns 5 anos, se não me engano, treinando cavalo todo dia, aí foi onde eu conheci esse universo sertanejo e já me apaixonei logo de cara, né? Mas sempre, a música sempre teve presente, meu pai sempre ouviu muita música sertanejo, então eu sempre ouvi muito. E com 17 anos, eu queria ser treinador de cavalo, aí um dia eu sentado na cerca lá da pista, comecei a ver meu treinador treinando, aquele literalmente fio de uma égua de um cavalo, dando trabalho num sol quente, eu falei, rapaz, esse negócio é pra mim não, cara. E eu mais ou menos sabia quanto ele ganhava na época, comecei a fazer as contas, falei, cara, ele ficou tantos anos pra chegar até aqui e ganhar isso hoje, eu falei, acho que não é isso que eu quero pra mim não, foi aí que eu fui pra música. E comecei a me dedicar, comecei a fazer algumas duplas, algumas parcerias lá em Maringá, sei lá quantas duplas eu fiz. E com 20 anos, em 2008, eu conheci o Anderson, que era o meu parceiro, e a gente iniciou o projeto de Anderson e Anderson em 2008. 2008? Isso. Em 2009 eu já chorava, você não tá entendendo. 2009 você é a menor de idade ainda, você é o meu rapaz. Eu tinha 16, eu tinha 93. É, nós somos 23, 28. Rapaz, molequeada nova, só você que é velho. Parecendo um caminhãozinho de prefeitura, menino. Um caminhãozinho de lado, mas de ano. Muito de lado. Muito de lado, mas de ano. Cara, mas você começou com 20, quando você começou, tava com 16, era a idade da minha irmã, velho. Minha irmã tem 34, 35. É, tem 33, eu sou 88. Por aí. Isso aí. Eu sou tiozão. É, o Rogério é velho. O Rogério é sempre o tiozão. Não conseguiu ainda bater a caixa dele. Só o Amédio. Só o único que bateu. Não, mas e aí, velho. Aí vocês lançaram em 2008, enregaçaram. O que eu lembro foi, estouraram. É que é a nossa dupla. Isso é a coisa que eu ia perguntar. Quanto tempo demorou assim pra já estourar o negócio? Cara, a gente sempre foi uma dupla que trabalhou muito no sentido de consolidar o nome da dupla e a marca e a identidade da dupla, né? Porque hoje o artista, assim como qualquer outro produto, você tem que criar uma identidade pra ele. E a gente, de forma natural, foi criando essa identidade. Então, a gente era a dupla do Grave, que na época, em 2008, era a sensação do momento. A novidade, João Carrera tava começando a surgir, Jados e Jados, eu era mais conhecido mais lá pro Mato Grosso do Sul. Mike Leand tinha também. Mike Leand tava começando a surgir no Raul Gil, Breno Reis, Marco Viola, que eram as referências, né? E eu já ouvi esses caras, Ronaldo Viola, João Carrera, eu sempre gostei muito de Viola Caipira. E eu já tocava Viola, inclusive, né? Quando eu fui apresentado por o Anderson, na época, ele também tinha os mesmos gostos que eu. A gente gostava dos mesmos tipos de música. Aí vocês pensam, ou nós namoramos ou nós montamos a dupla. Namorar não vai rolar, vamos montar a dupla. E a gente foi, eles conheciam através de família. Família não, teve uns amigos em comum. Meus amigos eram todos 60 anos de idade, os caras tinham. E eu, molecão, lá com 20 anos. Sociedade rural, né? Você apresentava. Mas não era, os caras do boteco. Eu frequentava muito boteco. Na rua que eu morava com meus pais, tinha uns 4 ou 5 botecos. Eu frequentava todos eles. A história da cachaçada já vem daí. É, já vem daí. Meu pai não gostava muito de ir pra boteco. Meu pai nunca foi de boteco, mas... Só puxa o microfone pra mim mais pertinho. E eu já ia lá, porque eu queria ficar no meio dos velhos que tocava Viola. Era o meu estilo. A molecada da minha idade não queria saber disso. E aí um deles me apresentou pra um anjo. Ó, tem um rapazinho, o cara toca Viola. Menina, gente boa, gosta de moda raiz. Aí qual o anjo? Nosso estilão aqui. Aí me apresentou. O anjo aí. A gente acabou se conhecendo. A primeira música que a gente tocou, já as vozes se encaixou, a Viola, já foi tudo certo. E o povo já falou, pronto, tá formada a dupla. E dali em diante a gente começou a tocar em boteco. Boteco mesmo. Aqui em Paranavai, não sei se tem, mas em Maringá tinha muitos. Festival, não. Eu falo boteco, é boteco de bairro mesmo. Não é barzinho. Começou a tocar em boteco. E aí tinha os festival de Viola que eles faziam, valia troféu e tudo. Primeiro festival que a gente participou, já ficamos em terceiro lugar. Aí eu me empolguei e fui lá comprar uma Viola nova. E dali em diante a gente começou, cara. Firmou uma dupla. E fomos começando assim. Aí de boteco fomos fazer um programa de rádio. Fazia Marial, Mandaguari, uma cidade ali. Tudo violeta. Só o povo da Viola. A gente era a única dupla de moleque. Ia só do dia de manhã. Do dia de manhã. Às vezes não, né? Aí já... Acabava a missa e entrava junto de antes, entendeu? Começava a sair já no final de semana. Tinha que acordar no dia cedo para ir fazer o... Programa de rádio. E foi assim que a gente começou. Até que a dupla começou a criar cor. A gente começou a fazer um barzinho na época. Chamava Bloco 10. Ficamos lá uns cinco meses. Toda quinta-feira. Quando a gente iniciou, dava uns 20 bebos lá, mais ou menos. Quando a gente terminou, o Bombeiro contou uma vez duas mil pessoas. Caralho. Lá numa quinta-feira. Mas era só uma quinta? Não, Bombeiro. Quando a gente começou... Quando a gente começou... Você Bebo contou? É mil pra lá. A gente vai ver se vai ter que entrar. Você aí encontrou. Aí a gente começou, tava dando uns 20 bebos, mais ou menos, ali. Que ia frequentar esse bar. Quando a gente finalizou, paramos de tocar lá uns cinco meses depois. Bombeiro tinha contado duas mil pessoas. Quase que a Cezumar tava indo lá, fechar as portas do boteco. A gente... Todos os alunos, ninguém ia pra faculdade. O Bloco 10 adorou o dono do boteco. Comecei, hein? Pô, vendi umas cachaça veiaca. E aí a gente começou a ganhar nome. A gente começou a partir pra outras festas. Na época tinha muita cervejada. Não achava Larissa, que nem nas maringadas. Estava gostando muito. É. Então... Aí tocamos lá num bar, né? Que chamava Guáticos. Entrava numa festa com R$10. Nossa, já havia muito no Brasil. Você já entrava. Já entrava. Vai barrer de bar do braço. Maravilhoso. E aí começam a tocar nas festas. O pessoal começou a gostar da gente. Porque a gente era... Era o duplo mais próximo, vamos dizer assim, que tinha. A nível até o Brasil. E tinha ali na cidade do Grave. E Viola. E a gente fazia uns universitários também. Aí o João Carreiro já começou a dar uma estourada. Aí a gente partiu muito pra linha dele. Até a gente começar a criar realmente a nossa identidade, né? E daí o negócio vai acontecendo. Aí uma cidadezinha aqui, outra ali. Tal, tal, tal. Quando a gente foi ver, chegamos em 2016 já. Foi o último ano da dupla, né? A gente já estava... A dupla estava bem encorpada. A gente estava já com ônibus próprio, com investidor. Já tinha... O lançamento já estourando o Brasil, o Mato Grosso, o interior de São Paulo. Aí a gente estava assim, pronto pra estourar a nível Brasil. A gente, em relação a regional, estava bem conhecido. Já tinha... Ah, mas vocês faziam o Mato Grosso do Sul, o São Paulo. Isso foi o que eu queria dizer. Mato Grosso, o interior de São Paulo. Em São Paulo a gente tocou nas maiores casas já. Vila Caltre, nem lembro o nome mais das casas. Vai tocar em bastante lugar legal. E como era essa vida de estrada, velho? Cara, na época eu gostava bastante, né? É assim, eu sempre me vi, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser um cantor, eu sabia muito bem onde eu ia chegar. A minha referência na música sempre foi a nível de... Vamos falar de cantores que se consolidaram. Chitãozinho de Fororó, Zezé de Camargo Luciano. Isso a nível de carreira, não vida pessoal. E outros nesse formato, né? Rick Renner, Rio de Janeiro, a gente gostava muito da galera dos anos 90 para baixo. E que estava estável há 40 anos os caras... Exatamente, os caras fizeram carreira. Porque nesse meio tempo começou a surgir outros artistas solos e até duplas. E os caras tinham picos de sucesso. Mas a gente sabia que aquelas músicas ali, elas não iam perdurar. Aquelas músicas Chiclete Verão, passou um ano já... Não, era a nossa referência. É, inclusive a gente tem algumas duplas de Maringá, né? Que caíram nessa também. Deu uma arregaçada assim e depois nunca mais lançou música nova. Caramba, muita gente. Porque começou... Esse mercado da música Sertanete começou a fomentar de uma maneira mais agressiva. E aí como é que você faz para se destacar? Você vai saindo na frente. Se você vai ficar ou não, é assim. Você faz sucesso. Se você mantém o sucesso, é outra história. Então nada melhor que um sucesso atrás do outro, né? Se você vai consolidar... Eu não sei o que os caras pensavam. A gente queria consolidar. Então eu queria chegar nesse nível. Eu pensava assim comigo. Bom, se o Chororó chegou, por que eu não posso chegar? Se o Zezé é conhecido internacionalmente, por que nós não podemos, né? Pensava isso com bastante humildade, no sentido de... Vou lutar pelo meu sonho. Sim, sim. Então eu tinha isso com uma certeza. Não tinha... Eu não tinha dúvida de onde a gente poderia chegar. E aí em 2016, você já estava casado? Ou já tinha conhecido a sua esposa? Ou estava mais tranquilo? E como foi a mudança em 2016? O que aconteceu por ali para a dupla dessa palavra? Você picotou isso. Você fez igual o Mohamed, você deu um desconto grande. Deu um descontão. Puxa aí. Me ajuda aí, me ajuda aí. Eu quero saber mais um pouco do miolo da história ali. Como é que era o show? Como é que foi quando começou a sentir aquela fama mesmo? Aquele negocinho de ser parado na rua? Sim. Eu não lembro para te falar em que ano foi isso. Ou em... Eu não lembro se teve um divisor de águas. Assim para nós. A gente teve alguns momentos. Em 2011, se eu não me engano, nós gravamos um DVD lá no Juscelino. Na época que o Juscelino... Ao vivo, acústico, não sei. Ao vivo, Maringá, né? Um negócio assim... Também não lembro. Gravamos lá o nosso primeiro DVD. O que acontece? A gente entrou em um escritório grande, lá em São Paulo. E aí, o empresário na época, vendeu uma ideia para nós lá, Mirabolante. E a gente sonhador, porque hoje os artistas estão mais macacos velhos. Mas na nossa época, nós, pelo menos, é bem tontos nesse sentido. A gente só estava vendo o sonho. É, moleque no interiorzão. A gente não pensava na questão financeira, administrativa. A gente só queria o sonho. Estourar. É, estourar. Não para dizer, ah, eu estourei e sou o cara. Porque era o que a gente amava fazer. Em resumindo, a gente caiu na mão do pessoal. Eles fizeram até um trabalho bacana lá. Um deles foi esse, o DVD. Para nós, na época, acabou somando bastante. Na época, veio... Toda a estrutura do Zezé, de Camargo, na época, veio para nós. Para fazer o DVD. Estrutura de palco, de LED. Porque tinha uns três ou quatro caras que eram da equipe do Zezé mesmo. Que o empresário, na época, mandou. E era o mesmo empresário da dupla do Zezé também, não? Era a mesma empresa. Não, não, não era a mesma empresa. Mas é o cara que prestava serviço para o Zezé em termos de painel de LED. Também prestava para ele. É, até hoje é meu amigo pessoal. A gente virou assim, bem parceiro. Nos ajudou muito, inclusive, depois de ver esse evento. E aí, a gente gravou esse DVD nas costas, bem nas coxas. Bem em cima da hora, no foguetão. Não deu tempo de gravar todas as músicas. Porque aquele DVD, naquela época, a gente não tinha nem noção, conhecimento de nada. A gente gravou todas as músicas em estúdio e a gente dublou ali bastante coisa. A maioria dos instrumentos foi dublado. A voz, no dia, foi ao vivo. Mas o que foi para o DVD, foi dublado. É, porque também é muito difícil você gravar um DVD ao vivo, porque você tem que repetir música quando dá tempo. É, mas na verdade foi bem nas coxas que foi gravado por lá. E é desse que nós ouvemos até o CD do João Bosque Vinícius de 2003, que tem microfonia. Aquele CD é o melhor CD do João Bosque Vinícius de 2003. Nós ouvemos em todo o churrasco. Nossa, maravilhoso. Eu gostava desse perfil também de som. E aí, a gente gravou esse DVD. Acabou nem saindo depois, porque logo depois, nesse período de finalizar o DVD e depois fazer todo o processo que eu preciso fazer de masterização e tal, a gente acabou tendo um desentendimento com o empresário na época. Ele acabou nos soltando, não pagou. O caráter, um rolo lascado. Nós ficamos amarrados nele uns par de anos. Mas depois a gente tocou nossa vida. Vamos tocar nossa vida. Aí, a gente gravou, nesse mesmo ano, se não me engano, aquela música famosa Ricardão, na época. E aí, essa música, ela meio que deu uma estourada. Foi o que fez a gente chegar até praticamente onde a gente chegou. Ela levou a gente a ser conhecido. E gravamos outras músicas. Depois fomos gravando outras músicas. Clipe a gente gravou bastante. E a música era tocada nas rádios. A gente nunca pagou nenhuma rádio para tocar nossa música. Mas a gente sempre tem muita parceria com rádio. Pessoal, vocês vêm aqui na festa de aniversário? Como a gente tinha um certo nome, pelo menos aqui na região, então a gente ia em todos os lugares. Ninguém pagava custo para nós, a gente estava sem empresário na época. Era tudo bancada do bolso. Eu só vivia disso. O Anderson também sabia disso. O meu pai, na época, foi nosso empresário por seis anos. Que dava a mão de... O Zé Dias. Não, ele é o cara que desbravava a mata, sabe? Meu pai, ele mexe com mecatrônica, com injeção eletrônica automotiva. Ele parou com isso aí só para ficar cuidando da gente na época. Então, o dinheiro que ele entrava, ele administrava, a gente se pagava. Era bem no sufoco, bem no talo. Então, a gente conseguiu chegar realmente aonde a gente chegou, como diz o ditado, no peito e na raça. E aí, então eu nunca senti assim, ah, agora a gente estourou. Tinha... Foi bem tradativo. É, foi bem tradativo. Mas eu acho que essa do famoso Ricardão foi o ápice, né? É. Pelo menos é a que eu mais me lembro. Ah, não. A que eu mais me lembro é a Faculdade da Pinga, o Boco dos Réus. Não estava falando antes. Então, o Boco dos Réus, cara. Essa música a gente fez, eu e o Thiago a gente gravou, compôs ela na época. O Thiago Lopes, lá de Maringá. Grande amigo meu, se eu estivesse tindo um abraço para ele. E... Mas ela não chegou assim a ser um sucesso, assim, né? Mas quem ouvia, ela gostava. É, era isso. Meu irmão. Você cansa, senhora. Se eu ouvir ela agora, eu choro. É, acho. Verdade, gente. Tá doido. E aí, a gente foi gravando música, foi fazendo trabalho. Aí, a gente chegava numa cidade, era bem falado. A gente nunca deu problema nesse sentido de, ah, o artista não veio, é mala, não quer aparecer. Cara, onde tinha qualquer coisa, a gente estava lá. Ah, vamos bater um avião ali na esquina, porque o prefeito está ali. Vamos lá. É, que é o certo, na verdade. A gente ia em tudo, tudo. Nós era o papo a toda obra, entendeu? E aí, até que em 2014, a gente conheceu o nosso primeiro investidor. Era de Londrina, ele começou a investir um pouco na gente. Já comprou uma caminhonete, já começou a pensar em ônibus. Em 2015, a gente entrou no escritório em Maringá. Ficamos um tempo lá, a dupla quase terminou nessa época. E em 2016, nós começamos uma nova história, em termos de música, de dupla. E foi realmente o nosso melhor ano e foi o melhor ano para mim também. Graças a Deus. A gente estava falando que nessa pegada da carreira artística tem muito de coisa boa, de trabalho, de realização. E também tem muito aquilo que você comentou, que é quase um vazio, parece que falta alguma coisa. Às vezes fica meio sem sentido. Explica isso. 2016 foi o ano decisivo na tua vida. Foi o ano que todo mundo mudou. E o que despertou isso? Que hora que você começou a sentir, pô, preciso fazer alguma coisa diferente do que estou fazendo. Em 2016, eu já estava casado, agora respondendo a tua pergunta. Eu conheci minha esposa em 2012. E logo ela já engravidou. Hoje nós temos três filhos. Na época, a gente tinha dois. Em 2016, em 2015, o meu filho mais novo, o José, nasceu. E começa por aí. Eu sempre fui um cara que eu sempre frequentei igreja. Isso já tem a ver com essa mudança. Eu sempre frequentei igreja. Eu sempre acredito em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Mas eu ia mais para cumprir um protocolo. E na verdade, no fundo, no fundo, eu queria ser um cara bom. Eu queria ser um cara pai de família. Eu queria ser um cara, sabe, marido de uma esposa só. Eu queria estar com meus filhos. Eu tinha aquele sonho de família da TV, de novela, correndo no parque e tal. Eu queria isso aí para mim. Só que quando eu ia para a estrada, parece que trocava o HD aqui. Entrava o HD só de pervertido. E aí, eu fazia as borradas que eu fazia. Então, em 2015, meu casamento estava já no fiasco. Porque eu sempre desonrei a minha esposa. Porque ela sabe disso. Inclusive, ela até testemunha e prega sobre isso. Graças a Deus, o Senhor curou o coração dela. Porque eu não seria capaz de fazer isso. E aí, eu sempre fui um cara muito pilantra nesse sentido. Mal caráter. Horroroso. De mulherada. Ferme. É, eu traía a minha esposa. E cachaceiro. Pau d'água, pudim de pinga. Um alcoólatra. Só que eu achava isso legal. E eu achava que estava tudo certo. Até porque todo mundo fazia. As pessoas, a maioria das pessoas estavam à minha volta. Também, aliás, ninguém era tão fora de controle assim igual eu. Porque eu me lembro. Eu era o cara que puxava o errado. O cara que puxava a régua para cima. A sorte dele é que nessa época não era igual hoje. Tudo vazava. Porque senão nós íamos ver o arquivo convidencial dele. Ainda bem que já foi. Quem viu, viu. Quem não viu, vê mais. E aí em 2015, cara, eu estava com o meu casamento já pinguelando. Estava casado no papel. E aí o Douglas, um grande amigo meu que vocês me entrevistaram aqui, o Douglas Lopes. Que chegado nosso. Meu irmãozão. A gente se conhece já tem uns 18, 19 anos. Conheceram eu tinha uns 15 anos. Ele jogava hockey. Aí a gente se conheceu. Tem isso também. O Douglas, inclusive, você não sabe. O apelido do Fer é Capivara. Não, mas aí que tá. A gente vai faltar um negócio. Já ficou com escola. Agora ele tá lascado comigo. Porque na época eu falava uma frase assim. Cai na água a capivara que lá vem bala. Aí ele ouviu essa frase. Rachou o bico na primeira e ficou com os negócios. O capivara. Ele me chama de capivara. Eu chamo ele de capivara. Tá tudo certo. Mas olha bem pra cara dele. Vê se não parece uma capivara. Ele parece mais. Ele parece mais. Douglas, desculpa. Mas é verdade. Você parece. Parece uma capivara. Parece uma capivara. Mas o Janderson falou que você jogou hockey. Que você lutou também. Que você participava de eventos. Que ele luta também. Jiu-jitsu. Você lutou no Jiu-jitsu. Eu treinei kickbox na época. Ah, kickbox. Mas eu nunca participei de evento não. Ele sim. Ele luta até hoje. Ele falou que inclusive participou do mundial. Sim. Ele ganhou o mundial lá. É uma modalidade parecida com o Jiu-jitsu. Não lembro o nome lá. É tipo um Jiu-jitsu sem kimono. Entendi. Mas eu conheci ele nessa época. Ele jogava hockey. Ele tinha um time de hockey. E eu. Engraçado. Eu andava a cavalo. E jogava hockey. Gostava de andar de bike. Gostava de um negócio bem radical. Só coisa louca. E aí eu conheci ele. A gente começou a jogar hockey junto. E dali em diante. A gente nunca mais perdeu o contato. E o Douglas é um cara bacana. Ele é muito time. Muito seguidor. Não dá para perder a amizade. E aí nesse período. A gente sempre manteve a amizade. Eu com a dupla. Às vezes eu passava lá na imobiliária. A gente conversava. Inclusive esse dia eu vi uma foto. Eu e minha esposa e ele na imobiliária dele. Uma imobiliária que ele tinha lá na Laguna. Um dia que eu passei por lá. E a gente tirou uma foto junto. Eu nem lembro como é que a gente se encontrava. Porque eu lembro que a gente sempre foi amigo. Mas não lembro a gente se encontrando direito. E aí cara. Assim em 2015. Eu estava em um momento bem complicado. Eu fiquei bagunçando. Uns par de dias. E um dia eu acordei com uma espécie de vazio também. Esse foi o primeiro sentimento. Um dia chegou o boleto. Não, esse dia chegou um boletim pequeno ali. Aí eu não tinha com quem conversar. Porque eu sabia que eu já ia na igreja. Meus amigos na época não iam. Não frequentavam. E eu sabia que eu já sabia desde essa época que existe só dois reinos. Existe só dois caminhos. Existe o caminho de Jesus e o caminho do diabo. Sem ser religioso. Sem ser crente. Não é nada disso. Você pode traduzir para o caminho bom e o caminho ruim. Só existe dois mundos. Dois reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Ponto. É o que a Bíblia fala. E ali eu falei. Cara. Eu preciso falar em alguém que está no reino da luz. No reino de Jesus. Porque está meio esquisito o negócio do meu lado. Só que eu não tive com quem conversar. Do nada. Por uma jesuicidência. O Douglas me mandou uma mensagem. Do nada. A gente fazia tempo no serviço. Ele falou. E aí irmão. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Eu falei. Nossa. Eu sei mesmo. Cara. Já comecei a destrinjar. Cara. Ele perguntou. Estava tudo bem. Eu falei. Está tudo mal. Estou lascado. Eu ia oferecer um imóvel para vender para ele. Com certeza. Eu não sei o que ele falou. Olha a igreja. Olha que eu fui mandar mensagem. O cara fica me desdefinhando a vida dele. Eu só que intervendeu a casa. Eu acho que eu estava na linha de transmissão dele. E aí ele falou. Louco. Deu um assustado. Ele falou. Louco. Não vem aqui para a gente conversar. Isso era uma quinta-feira. Eu fui na sexta lá. Aí a gente conversou. Aí ele me contou um pouco da trajetória dele. Contou um pouco do testemunho dele. Ele falou. Cara. Você está indo em alguma igreja? Eu falei. Faz um ano já que eu não vou. Vamos lá na minha igreja e tal. Leva a tua esposa lá. Falei. Cara. Minha esposa está lá em Tupã. Está viajando. Isso era uma sexta. A volta só na terça-feira. Vai passar o aniversário dela lá. Vai estar feio demais. Mas nessa época você já estava meio tretado com a esposa. Já. Eu tinha falado que eu queria separar. Nosso filho tinha acabado de nascer o segundo. E ele falou. Cara. Vai ter um evento de casal. Você conseguiu trazê-la aqui. Ela não vem. Mas eu posso ir. Eu falei. Mas o evento de casal você vai sozinho? Você vai comigo? Pô. Não. Ele ia ficar com a esposa dele. Vai com o Anderson. Vai com o Anderson. Aí eu falei. Só que eu estava tão desesperado em querer aprender como ser marido. Sim. Porque eu falei. Cara. Só estou fazendo merda. Só estou fazendo burrada aqui. Eu preciso aprender a ser marido. Eu posso ir sozinho? Ele falou. Deixa eu ver com o pastor lá se dá para você ir. Aí conversou com o pastor. O pastor. Acho que pode. O cara deve estar muito desesperado mesmo. Manda ele vir para cá. Eu fui. Aliás. Fui não. Nisso. Era meio dia. A minha esposa. Lá em Tupã. Sabendo que eu estava aprontando para cá. Ela falou para a mãe dela. Mãe. Vamos para o Marangá. Que esse filho de uma régua vai estar aprontando lá. Vou pegar esse cara no pulo. E ela veio. Eu creio que foi Deus que trouxe ela para cá. Não importa o motivo que ela veio. Ela veio para cá. Vocês precisavam ir junto. Eu estava na casa da minha mãe almoçando. De repente ela me ligou. Meu filho falando comigo. Meu mais velho. Papai. Onde você está? Eu falei. Onde eu estava? Eu falei. Não. Estou aqui em casa. Resumindo. Ficou lá para casa. Ela estava lá. Cheguei lá no apartamento. Ela estava dando uma má para o mais novo. Ela olhou para mim e falou assim. O que você vai fazer Jó? Você agora? Vamos separar. O que você vai fazer? Eu falei. Não. Nós não vamos separar. Nós vamos continuar. Vou te levar para dar um passeio. Nós vamos para a igreja. Vamos voltar para Jesus. Nós vamos procurar uma igreja. E a gente vai consertar a nossa vida. E eu vou aprender a cuidar de vocês. Ela já ficou toda feliz. Eu falei. Já tem um compromisso para a gente hoje. Inclusive. Um conto de casal. Ficou toda feliz. A gente desfaz as malas. Leva as malas prontas. E aí eu fui. A gente começou a frequentar a igreja. A mulher falou. Estava aprontando tanto que bateu a cabeça. Só pode. Estava vendo o show da fé. Está ligado? E aí a gente começou a frequentar a igreja. Começamos a ser acompanhados pelos nossos pastores. E lá os caras são brutos. A operação pente fino. A começar a primeira coisa a me falar. Cadê sua aliança, meu filho? Falei. Está no bolso. Então põe no dedo. Agora. E aí a gente começou a ser acompanhado. Em 2015 isso. Em dezembro a gente se batizou. Só que me batizei. Porque a minha esposa meio que fez uma pressãozinha ali. Falou assim. Eu quero me batizar. Mas só vou me batizar se você se batizar também. Agora lascou. Se está no momento dela eu vou me forçar. Vou ter que me batizar. Vou ter que parar de fazer o treino errado. Agora já deu. Chega. Só que o que acontece. Quando você tem uma mudança. O arrependimento não é quando você chora. É quando você muda mesmo. Quando você tem uma mudança de dentro para fora. Quando você muda o seu interior. Não é o que você veste. Não é o que você fala. E só quem pode fazer isso é Cristo. E eu mudei por um comportamento. Eu não tive uma mudança realmente genuína. O que aconteceu? Eu me batizei. Não entendi nada do batismo na época. Achei que eu viajei. Porque não era o seu momento. Porque eu viajei. Eu fiz mais para cumprir um protocolo mais uma vez. E continuei bebendo. Consequentemente extraindo a minha esposa. Consequentemente tudo começou a desfavorecer o nosso casamento. Eu chegava em casa. A minha esposa não via fotos. Eu não dava na cara nenhum sentido. Você estava quase igual aquele crente que bate ponto na igreja. Que é que Deus faz milagres. Exatamente. Mora com o diabo. Que é que Deus paga o aluguel. Está igualzinho. Esse modelo. E aí isso foi no final de 2015. Em abril eu saí de casa. A gente acabou brigando. Se desentendendo. Aliás a gente só brigava. Tudo por culpa minha. Eu sempre fui literalmente o errado da história. E aí eu saí de casa. Deixei ela na época com dois filhos. Um tinha três anos. O que tem oito anos hoje. Três anos e alguma coisa. Ou quase três. E o José tinha acabado de nascer. Tinha cinco meses. E eu saí de casa. Para os meus amigos. Para os meus fãs na época. Isso depois de batizado já. Depois de batizado. Continuei fervendo. Acabando com tudo. E o diabo como não brinca de ser diabo. É a gente que brinca de ser cristão. A gente que brinca de seguir a Cristo. O diabo está aqui para brincar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar. Roubar. Destruir. Ele não está aqui para fazer mais nada. A não ser isso. O trampo do cabelo. Como ele não tem família. Aquele desgraçado. Ele quer destruir a minha. Quer destruir a sua. Quer destruir a de todo mundo. E eu como era um tonto. E eu deixava isso acontecer. E em 2016 então. A minha carreira começando a decolar. Com nova perspectiva. Com empresário novo. Investidor voltando a investir. Com uma equipe nova. O negócio acontecendo. Reformulando todo o meu negócio. E eu focado. Falei. Cara. Agora o negócio. Agora vamos estourar. Aí todo mundo. O holofote da mídia. Já rodando. Da mídia. Da música sertaneja. Já estava falando de nós. Os bastidores já falavam de nós. A gente começou a rodar muito. Rodando no estado de Minas Gerais. Tudo praticamente. Uns 30 dias ficamos para lá. São Paulo. Fizemos muita rádio. Muito programa de televisão. Uma música tocando em todas as rádios do país. Em um determinado momento. Tocamos a barraca universitária. A gente tocou no segundo melhor dia. Tocamos na época com o João Carreiro. Com o João Neto. E depois era a gente. A galera ficou lá esperando a gente. Então a gente viu que realmente. A dúvida estava acontecendo. Tocamos em Barreto. Numa quarta-feira. No palco principal da festa. No palco do festejo. Ai meu coração. Eu não ia aguentar não. Tocar em Barreto. Tocar em Barreto para nós. Era o ápice. Porque todo artista brasileiro sonha em tocar em Barreto. E nós sacamos lá. E tudo acontecendo. Já projetando um próximo DVD. Que seria em 2017. Já projetando. Uma equipe de estrada de 17 pessoas. Correndo com a gente. Muita gente por trás. Uns bastidores. Fazendo um negócio que aconteceu realmente. Já estava estruturado mesmo. Bem estruturado. Artista mesmo. Bem artista. Aí respondendo a sua pergunta. Acho que esse foi o momento que eu posso dizer assim. Não. Ali eu percebi que a gente realmente estava. Estava começando a ficar grande. Regionalmente falando. A gente já estava. E estava ganhando já o cenário nacional. Isso. A gente já estava. Um empresário na época. Já estava cogitando. Alguns programas de televisão a nível nacional. Como a Eliana. Nosso CD foi duas ou três vezes lá no Faustão. A gente não foi. Mas o CD foi. O Faustão foi lá. Pegou o CD. Já na sua música tal. Falou da gente. Aquilo dava um bom. E tocando em lugares que a gente ainda não tinha tocado. Lugares novos. Foi nesse momento. E nesse meio tempo. Eu vivi na minha vida. Do jeito que eu queria. Bagunçando. Bebendo todo dia. Ali eu bebi todo dia. Eu fiquei uns cinco meses. Fora de casa. E há cinco meses eu bebi exatamente todos os dias. Mas era alcoolismo já ou não? Alcoolismo. Porque eu comei. O que é o alcoolismo? É assim. Ah. Eu não. O cara fala. Até hoje. Para mim. Ah. Eu não sou alcoólatra. Eu bebo todo dia. Mas bebo de boa. É. Você consegue parar? Não. Mas eu não quero parar. Não. Por que você não para? Não. Porque eu não quero. Mas eu bebo de boa. É. Eu acho que eu. Tudo aquilo que te domina. É porque você já está viciado. É. Eu conversei com o Gil uma vez sobre isso. Eu acho que o alcoolismo começa a partir do momento que ele vira um recurso na tua vida. Ah. Vou beber uma para relaxar. Vou beber uma para ficar com as crianças. Vou beber. O cara não consegue. Vou beber para comemorar. Vou beber para porque está triste. Para me animar. Entendeu? O pior é o seguinte. O problema não é você beber. Eu vou beber agora. É essa aí. E o problema não é você beber. O problema é o que você faz é o que você bebe. Sim. É o que fica loucura. O que a bebida faz? Ela tira o seu senso de raciocinar. A gente cria coragem. A gente começa a pensar em coisas que a gente não pensaria. Vai tirando os filtros. Vai tirando os filtros. Exatamente. Quando você vê que você está fazendo as loucuras que você faz. Igual o filme Lasse Beber Não Casa. Sim. São os caras só fazendo cagada. Agora é igualzinho. Depois você não lembra de nada. Então. Ah. Mas eu bebo de boa. E não faço nada de errado. Irmão. Se você toma a tua cerveja. Igual. Se você toma na tua casa. Se você toma com a tua esposa. Se você não rasga dinheiro. Não bate na mulher. Não sai por aí fazendo burrada. Não tem problema nenhum. Menos ruim. A Bíblia não fala que é pecado você beber. E aí. Só me corrija. Jesus tomava uns vinhão também no casamento. Cara. Tem uma polêmica sobre isso aí. Ah. Jesus tomava vinho. Você conhece mais que eu. Por isso que eu estou perguntando. É. Não. Mas eu não conheço tudo da filha não. Não sou um teólogo não. Mas é. O povo fala que tomava vinho. Alguns falam que o vinho não é igual o da época de hoje. Então. Não vou entrar nesse merda. Porque eu não sei defender isso. Eu sei que Jesus nunca pecou. E Jesus é a nossa referência. De. Ah. Então. Eu vou beber um vinho porque Jesus tomava vinho. Não. Um exemplo. É porque eu não bebo hoje. Nada de álcool. Por que você não bebe nada de álcool? Porque eu sei muito bem o cara que eu era quando eu bebia. E outro. Eu sei a dificuldade que eu tive para parar de beber. Porque eu tenho que parar de beber. E provavelmente você é aquele cara que quando começa não para. Não. Não tem limite. Para nada de. Para nada até hoje eu tenho limite. Eu tenho até que dar uma controlada. O Douglas falou que ele é o cara mais dedicado lá da Winner Brokers. Ele fala. Véi. Esse cara faz tudo muito bem feito. Ele frita com as coisas. Enquanto não finaliza ele não sai. Não. Eu sempre fico muito intenso em tudo que eu faço. Né. Então. Eu não bebo hoje porque. Por alguns motivos. Como eu comecei a falar. Primeiro porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o traste que eu era quando eu bebia. Eu sei da dificuldade que eu tive em beber. Eu perdi três carros bebendo. Bebo e perdi. Perga total. Tentei que parar de beber várias vezes. Nunca consegui. E quando eu fiz a minha oração para que Deus me livrasse da cachaça. Ele tirou com a mão. E hoje eu tenho três filhos. Três homens. Ele nunca mais teve vontade? Nunca mais. Eu tomava muito Heineken e Jack Denton. Eu gostava. Mas você pode abrir o que for na minha frente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nada. Eu não sinto. Zero. Assim. Aliás. É menos oito. A vontade de beber. De nada. De nada. O churrasco continua a mesma coisa. Tá. Claro. Porque você usa como recurso. Você não precisa disso para sair de massa. Não precisa disso para ficar feliz. Nada. Hoje. Assim. Todos os motivos. Que eu tinha para beber. Para que aquilo pudesse me preencher. Me trazer algum tipo de satisfação. Sei lá. Qualquer asneira que eu tinha como motivo. Hoje eu não preciso mais disso. E eu tenho três filhos. Ah. Quem garante que mesmo você não bebendo. Seus filhos não vão beber. A Bíblia me garante. Porque a Bíblia me diz o seguinte. Coloca os teus filhos no caminho do Senhor. Enquanto eles são jovens. Porque mesmo depois de velho. Eles não vão se desviar. Ou seja. Eles não vão começar a beber. Porque eles vão ver o pai bebendo. Hoje eu bebo tereré. Meus meninos. Meus meninos é raiz. Que eles tomam pura folha comigo. Eles aprenderam a tomar no Camudim. Tomam tereré. Pura folha. Tem gente que até hoje vai tomar uma pura folha. Faz cair a madeira. Não tem suco falar. Vai se converter. Diz que é sertanejo. Vai tomar tereré direita. Então eu procuro não só mostrar o caminho que é Cristo. Mas ser uma referência para eles também. Então a gente se diverte. Cara. Se eu soubesse que era tão bom ter a vida que eu tenho. Hoje eu tinha tido isso lá atrás. Mas eu já vou chegar lá nessa parte. E aí então. Você estava estourando. Bebendo todo dia. Bagunçava. A minha esposa pedia para a gente voltar. Eu não queria saber. Porque eu estava bem decidido na decisão que eu tinha. A minha sorte é que Deus é pai. Não é padrasto. Ele cuidou da minha família. Junto com os pastores da nossa igreja. Nos acolheram. Fizeram um papel de pai. Isso. Cuidaram da gente. De forma. Da minha esposa. Na verdade. De forma espiritual. A minha família em si também. Meus pais. Sim. A minha sogra. O pai da família da minha esposa. Também cuidaram da gente nesse sentido. Da minha esposa. Meus meninos. Enquanto o Zé ou ela aqui. Estava acabando com tudo. E até que chegou um dia. Já tinha tocado em Barretos. Estava na casa do meu empresário. Achando que a vida ia acabar em festa. Pensando comigo. Nossa. Daqui a pouco a gente estoura. O negócio está acontecendo. Aproveitando o DVD. Já quando que vem. Já preparando repertório. Fazendo um monte de trabalho legal. E eu sem ir na igreja. Sem contato com nenhum amigo da igreja. Sem falar mais com Deus. Porque o que separa a gente de Deus. Não é Deus. Deus nunca nos abandona. Mas é o pecado que a gente comete. Que nos separa de Deus. À medida que quanto mais pecado você vai cometendo. Mais você se sente indigno de estar diante de Deus. Não que nós somos dignos. É vergonhoso. A Bíblia fala isso. É vergonhoso. Então assim. Ah. Mas não que hoje a gente é alguma coisa. Porque dignos nós não somos mesmo. Eu não tenho nada de bom em mim. Eu não sou bonzinho. Ah. Mas você é cristão hoje. Não. Não tem nada de bonzinho em mim. Bom é o Espírito Santo que está dentro de mim. Se não fosse ele. Eu estaria fazendo as mesmas burradas que eu fazia antes. Mas. À medida que você começa a caminhar com Cristo. Você começa. Ser cristão é um estilo de vida. Não é uma religião. É um estilo de vida. Igual. Sei lá. O vegano. Entendo. O vegano tem um estilo de vida. O bodybuilder tem um estilo de vida. O cristão tem um estilo de vida. Para ser vegano você tem que fazer algumas renúncias. Para ser bodybuilder. Um atleta você tem que fazer algumas renúncias. Algumas escolhas. Para você ser cristão você tem que fazer algumas renúncias. E do que eu tive que abrir mão? De tudo que não prestava. E aí. Ao final de cinco meses. Eu comecei a sentir um determinado dia. Uma terça-feira. Eu estava na casa do meu empresário. A gente estava fazendo um programa de televisão. Um programa de rádio naquele dia. Lá em Valinhos. E eu comecei a sentir um vazio. Dentro de mim. Um vazio. Um sentimento. Assim que eu nunca tinha sentido até então. Não era uma dor de cabeça. Não era uma dor no corpo. Era algo. Eu não sei nem explicar. Eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu falei. Cara que negócio louco. Naquele dia. Chegou o final do dia. Eu tomei banho. Fui jantar. Não quis beber. Ele tinha uma parede de cachaça. Um arsenal de cachaça. Eu não quis beber. Eu bebia todos os dias. Mas eu sabia que não era cachaça. Não era festa que estava faltando. Se fosse cachaça. Você tinha bebido cachaça. Mas eu pensei. O que pode ser isso? E não consegui entender. E eu fiquei inquieto. Não consegui nem dormir. Fui dormir sei lá. De madrugada. Fui fritando. O que é isso? E eu sempre gostei muito de filme. Até hoje eu gosto de filme. E aí eu comecei a procurar alguns filmes na internet. E achei um filme lá. Chamado O Regresso. Assisti aquele filme. Consegui dar uma relaxada. Consegui extrair um pouco a mente. Fui dormir. No outro dia a gente acordou cedo. Na quarta-feira. Mesma coisa. Rádio. Televisão. O dia todo. Cheguei na casa dele. Tomei um banho. Fui jantar. Só que o vazio ficou o dia inteiro em mim. Assim me borbulhando. Só que dessa vez era dobrado. Duas vezes. Como eu não resolvi da vez passada. Então era duas vezes. Falei. Cara que negócio louco é esse? E eu não sabia como explicar isso para alguém. E ao mesmo tempo eu sabia que era um... Cara. Será que é uma coisa espiritual? Porque no fundo. No fundo eu sabia que eu estava totalmente errado. Você já tinha conhecido a igreja também. Por que eu bebia? Porque quando me vinha um sentimento de que... Quando Deus começava... Você está errado. Não faça isso. Quando eu lembrava da minha esposa. Quando eu lembrava dos meus filhos. Pequenininho. Aquilo eu já... Me... O álcool amortizava. Amenizava. Tira a culpa. Aquele sentimento já... Ficava meio zen. E já ia para o pega também. Já começava a beber mais. E já acabava com tudo. Nesses dois dias eu não consegui beber. E nesse segundo dia. Nessa quarta-feira. Ficou dobrado esse sentimento. Eu falei. Cara e agora? Falei. Vou assistir outro filme. Onde deu certo. Vou assistir outro filme. Comecei a procurar filme ali. Aí de ação. Aí o negócio sabe. Descer meio quadrado. Mas você não chegou a falar com ninguém sobre isso. Ninguém. Com você mesmo. Fiquei sozinho. Fui para o quarto lá. O pessoal viu que eu estava meio esquisito. Eles falaram. Ué, boia deus. Está meio estranho, cara. Não bebeu hoje. O que está acontecendo? Falei. Sei lá. Não sei. Nem sei que resposta que eu dei para eles. E aí. Comecei a procurar filme. Ação resolvia. Procurei um de comédia. Falei. Vou procurar um engraçado aqui. Falei. Nada a ver. Comédia. Romance. Nada a ver. Comecei a procurar. Aí uma voz. Falou aqui na minha cabeça. Que hoje eu sei que é a voz do Espírito Santo. Que é a voz de Deus. Falou assim para mim. Assiste um filme cristão. Aí eu parei e falei. Nessa altura o campeonato. Nada a ver. Eu. Quem sou eu que assiste um filme cristão? Aí de novo. Não. Assiste um filme cristão. Um filme gospel. Aí eu falei. Rapaz. Que esquisito. Eu não queria assistir. Mas não é que não queria. O diabo não queria que eu assistisse. E aí. Eu falei. Ah, vou assistir. Aí comecei a procurar alguns filmes. Me deparei com um filme chamado. Quarto de guerra. Eu tinha visto esse filme em cartaz. Inclusive. Recomendo o pessoal que está assistindo a gente. Para vocês. Eu tinha visto esse filme em cartaz. Era para me ter assistido com a minha esposa. E não deu tempo. Saí de casa antes. Falei. Cara. Eu ia assistir esse filme. Vou assistir agora. E comecei a assistir o filme. A mensagem do filme. Falou comigo do começo ao fim. O. O personagem. Do filme. Ele nem. Chegou a trair. De fato. A esposa dele. Não chegou a consumar. Porque a Bíblia diz o seguinte. Jesus disse. Se você apenas olhar. Para uma mulher. E no seu coração você desejar ela. Você já pecou. É só uma questão de tempo. Para você ir. E consumir o pecado. As porteiras vão abrindo. Exatamente. Em contrapartida. O que nós cremos? Se você no seu coração. Desejar o conserto. Você já consertou. É só uma questão de tempo. Para você ir. E não cometer o erro. Ou fazer o que você precisa fazer. Para consertar. Bom. Aquele filme falou muito comigo. A mensagem daquele filme. E ali. Começou a nascer. Assim. Deus começou a falar comigo. Internamente. Eu comecei a entender. A burrada que eu estava fazendo. Com a minha vida. Porque até então. Eu enxergava a minha vida. Como. A gente enxerga. Ali. Meus olhos. Como. Como aconteceu com o Paulo. O apóstolo Paulo. A Bíblia diz que. A medida que ele teve um encontro com Jesus. Porque. Paulo não cria em Jesus. Ele era. Ele cria em Deus. Mas não cria em Jesus. Inclusive. Persegui. Persegui os cristãos. E aí. Ele teve. A caminho de Damasco. Teve um encontro com Cristo. Jesus falou para ele. Derrubou ele o cavalo. O bicho era tão bruto. Tão duro. Que teve que derrubar o cavalo do cavalo. Ele falou. Paulo. Paulo. Por que você me persegue? Na hora. Ele falou. Senhor. O que eu estou fazendo? Quem é você? Já reconheceu que era Senhor. E aí. Jesus se apresentou a ele. Ele falou. Você vai para Damasco. E deixou ele cego. Ficou por três dias cego. Chegou lá. Encontrou com um discípulo do Senhor. Não lembro agora quem que era. Será na Nias. Não lembro quem. E ali. Na Nias. Ouro por ele. E a Bíblia diz que caiu escamas. Dos olhos de Paulo. E ali. Ele pôde. Ver como Deus vê. E eu creio que foi dessa forma que aconteceu comigo. Porque cara. Foi assim. Foi da água para o vinho. Antes do filme. Eu estava enxergando a minha vida. Como eu enxergava até então mesmo. Achando que. Não tinha problema nenhum. Daquele momento em diante. Eu comecei a perceber. O que eu estava fazendo. Com a minha vida. Você quase. De se assistir no filme. Foi. É porque. Depois que você não assistiu o filme. Você assiste lá. A mensagem do filme. Em si. A história do filme. O contexto do filme. Ele falou diretamente. No meu coração. O que eu estava fazendo. Então Deus usou um filme para falar comigo. Porque por falta. Se alguém chegasse em mim. Chegasse um pastor. Um padre. Um amigo. Que falasse. Para com isso. Não era por falta de falar. Eu estava naquela vida. O Douglas falou. O pastor falou. A tua esposa falou. Exatamente. Meus pais falavam. Já tinha sido batizado. Já tinha me batizado. Só que assim. Nada até então. Eu não tinha tido. Até então. Um encontro verdadeiro com Cristo. Cara. Se alguém só muda. Quando está vivendo uma vida errada. Igual eu vivia. Estou falando. Em relação a adultério. E alcoolismo. E cachaça. Mas pode ser um estereonatário. Pode ser um bandido. Pode ser um pedófilo. Pode ser qualquer outra coisa. Só muda. Se for através do Espírito Santo. Se o cara tiver uma experiência real com Deus. Porque se não falar por falar. Que é aquele soco na nuca. Isso não é nada. Ninguém muda. E naquele momento em diante. Eu falei. Cara. Olha só o que está acontecendo comigo. Nisso já começou a desmanchar o meu coração. Só que eu era bruto. Rústico. E sistemático. E nesses cinco meses. Eu não chorei nenhum dia. Dava uma remorcinha lá. Bebi. Não chorei nenhum dia. No final do filme. Eu já estava com o zóio. Desse tamanho aqui. Se eu piscasse. A lágrima caía. Falei. Não vou chorar. Sou pirracento. Sou bruto. Mas eu estava entendendo. Que a boca estava ficando meio escura. Para o meu lado. E aí. Começou. Uma. Uma borbulhação. Dentro de mim. Falei. Agora não tem mais jeito para mim. Já era. Qual que eu fiz com a minha família. Olha o que eu estou fazendo da minha vida. Olha quem que eu sou. Que eu me transformei. Que lixo que eu me tornei. Aí eu comecei a olhar para os meus filhos. Aí eu vi minha esposa. Falei. Cara. Minha esposa. Ela não saiu zoar. Ela estava em casa. Me esperando ainda. Pedindo para voltar. Orando. Para que eu volte. Está lá. Orando pela minha vida. Eu sabia. Está lá. Pedindo para voltar. É a minha esposa. É os meus filhinhos. Meus dois menininhos. Quem vai cuidar daquelas crianças? Falei. Puta que pariu. Ali a minha ficha caiu. Falei. Já era para mim. Nessa hora eu estava vendo. Eu ia pegar meu celular. O celular pegou a perna. Para quem não sabe. O Anderson. Quebrou o celular hoje. Fiz questão. Brincando com os meninos. Quebrou o celular hoje. Está caindo no bolso. Vamos aproveitar. Vamos até aproveitar hoje. Inclusive quem quiser. Dar um celular novo para o Anderson. Só fala com a gente. Pode mandar no patrocínio. Vamos aproveitar aqui. Dar um pause na história. E vamos puxar os patrocinadores. Para pagar as contas. Segura aí. Hoje é a segunda vez. A gente se empolga tanto com o papo. A gente esquece do pessoal. Já passou uma hora de papo. A gente ajuda a gente a pagar a conta. Vamos lá. Até logo animado a gente esqueceu de colocar. Agora essa é a nossa logo animada. Olha que bonitinha. Agradecer a Estamp Canecaria que forneceu o presente para o Janderson aqui hoje. O Janderson hoje está só no Terezinho. Mas a caneca está linda. E vai curtir com certeza. Aproveita bastante. A gente também gostaria de agradecer a Easy e a Teezy. Que daqui a pouco a gente faz pedido e o pessoal fornece a nossa janta. Então você já vai jantar por aqui. Já avisa a esposa. Não tem como avisar. Não tem como avisar. Mas enfim. Ela está assistindo. Não tem como avisar o Janderson aí que ele vai comer por aqui. Porque ele vai jantar. Ele vai jantar daqui. E se você em casa quiser pedir um Easy ou um Teezy também. Uma Easy Pizza ou um Teezy Burger. Aponta seu celular aí para o QR Code. Você vai cair no atendimento do pessoal lá. Eles te mandam o cardápio. Você escolhe. Produto top de qualidade. Entrega rápida. Maravilhoso. A gente recomenda. E o nosso pessoal do Pantaneiro. Que hoje está fornecendo quiz individuais de Tereré. O nosso convidado está só no Tereré hoje. Eu e sempre. Graças ao Pantaneiro, por conta do Covid, a gente tem quiz individuais de Tereré. Inclusive provou a nossa erva aí. O que você achou? É uma excelente. Eu gosto muito de pura folha. Gosto de erva mentolada. E aqui está misturado. Tem pura folha. Tem um pouco de mento. Você é bom mesmo. É um degustador de Tereré. Que ele sacou já. E é isso aí. Pagamos as contas. Podemos voltar para o papo. Aí você estava lá com os olhos marejados. Só um minutinho, Rodolfo. Só falando aqui. Foi papai. Aqui é o João. Está aqui, está assistindo aqui. Acho que é Isa. Ah, meu filho. Isa Pagliari e Laurenco Moraes. Minha esposa. Então, tudo aqui. Um beijo. Uma mãe aqui da manhã. Soga, está tudo assistindo aqui. Pô, que legal. Minha esposa, isso aí eu tenho que honrar a vida dela. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Deus, né? Mas se não fosse ela, eu não estaria aqui. Eu não seria quem eu sou. Hoje eu sou o cara mais realizado desse planeta. Eu não tenho a vida artística que eu tinha. Eu não tenho as regalias que eu tinha. Mas eu tenho coisas que transcendem. Tudo que eu já vivi na minha vida. Antigamente eu achava que casamento era top só em filme. De romance. Hoje o Netflix fica longe. Perto que eu tenho na minha casa. Hoje eu tenho o reino de Deus instalado na minha casa. Eu tenho justiça, paz e alegria. Sabe aquela coisa boa? A minha esposa é eu e ela, filho. Não tem possibilidade de acabar esse negócio. Só se ela morrer ou eu. O combinado é até a morte, né? Até que a morte se separa. Mas caso contrário, amor, muito obrigado por você ter me tolerado todos esses anos. Segurado as pontas. E eu vou te honrar enquanto eu existir. Um beijo. Eu amo você. E meus filhos. Parabéns. Depois da declaração dessa. Eu quero casar de você. Essa declaração, a primeira coisa que eu lembrei, eu levei de uma música, rapaz. Se você soubesse, você podia cantar pra nós. Canta pra ela agora aquela. Quero escrever cartas, manda a boca. Ah, ele não canta, cara. Ah, mas essa é uma declaração de amor? Não canta. Não é essa? Não faço mais. Não faço mais. Então canta. Eu quero mandar um abraço. Pera aí. Eu quero mandar um abraço pros meus meninos também. Esses aí são... É a minha gangue. O João Antônio, o José Pedro e o Josué Augusto. Meus filhos. Cara, a minha equipe. Esses caras são... São... Eu vivo para eles. Como é legal ver o olho dele brilhando. É massa. Não tem coisa melhor. Eu tô pra sentir esse sentimento. Minha esposa tá grávida quase pra ganhar. E eu já tô agoniado. É o Humberto aí. Humbertinho tá vendo aí. A família é a primeira instituição. É o primeiro ministério. É o primeiro empreendimento. Você pode chamar o que você quiser. Que Deus deu pro homem. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a tua casa. A Bíblia diz assim... Até me fugiu agora. Aquele que não governa bem a tua própria casa não pode governar mais nada. Se você não cuida da tua esposa. Se você não cuida dos teus filhos. Se a tua esposa, o teu casamento, a tua casa, a tua base. É a base. Se não tiver joia. O que é joia? É um milhão na conta? Não. É... Sabe? É tá em paz. Tá tranquilo. Tá aliançado. É isso que é uma aliança. Esse aqui, ele é só uma simbolização que eu tenho com a minha esposa. Claro. Se eu não tiver com essa aliança aqui, a minha aliança com ela permanece da mesma forma. Esse objeto aqui não muda nada. Ele representa o que eu tenho com a minha esposa. Malemar serve pra afastar as mulheres, né? É. Malemar... Hoje em dia, hoje em dia, virou um trenzinho, né? Parece que agora não afasta mais, né? Agora chama. Chama, é. Então, mas aí o homem tem que estar com o caráter muito bem definido. Porque não é esse aqui que segura. Não sei se você chegou a ver um filme do Adam Sandler, que ele era solteiro e ele colocava uma aliança pra ir pra balada. Não. Ele colocava uma aliança pra ir pra balada e... Não, vi-se, vi-se. Lembra aí, lembra aí. E não, minha mulher me traiu, não sei o que. Olha, rapaz, você vê? Ô, Janderson, mas eu vou fazer um gancho, cara. Cara, muitos dos testemunhos de conversão que eu acompanho, um exemplo clássico é do Rodolfo, da banda Raimundos, do Tiagão, que era um rapper de Umarama aqui, que até hoje faz som bom pra caramba, que era do Tiagão e Kamikazes do Gueto. Os caras falavam música de matar polícia e tal. E se converteu e hoje é só rap de Cristo. Então, e como é que você converte um cara deles? E aí, isso que eu queria dizer, a porta de entrada foi a esposa, cara. Igual você disse, a esposa sempre batendo em cima, não desistindo do cara, sabe, alinhado e tal. E o cara um dia falou, cara, quer saber? Vou experimentar como é que é esse negócio. Se der ruim, eu volto pra trás. Mas vamos ver como é que é. Tá tão mexendo meu saco a mulher que eu vou testar isso daí. Tem muita gente hoje, Rodolfo, com o pensamento de casamento totalmente equivocado. A esposa, existe a frase que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Mas não é atrás, é do lado, do lado é que a esposa, a mulher foi tirada da costela, não foi tirada da coluna, foi tirada da costela do homem. A mulher, a Bíblia fala que ela é a ajudadora do homem. Ela está submissa ao homem, que sentido? Pensa só, você pilotando, a tua esposa é a copiloto, entendeu? Ela que tá com o GPS na mão, tá com o mapa na mão, te orientando. Pega a direita, pega a esquerda, é o buraco, é o navegador. Ela tá ali pra isso. A minha mulher faz isso aí no carro. Olha o quebra-mola. Se não a frontar é fechado, vira aqui, tem que virar ali. Olha o buraco. A minha esposa faz isso aí, cara. Então, essa é a verdadeira visão de que Deus quer que a gente tenha sobre a família. Só que hoje em dia tá tudo muito equivocado. O cara acha que ele é o boi de saco roxo. Ah, eu sou o cara que paga as contas, a picha em casa, então eu que mando essa bodega aqui, você tá mais perdido que surdo em bingo, tá totalmente equivocado. Não tem nada a ver com isso. A esposa não foi criada pra isso. Tem que pensar o seguinte, se você se considera um filho de Deus, a tua esposa, ela é o quê? Filha de Deus. Então, logo, Deus é teu sogro. Então, você tem que pensar bem como você tá tratando a tua filha de Deus. Porque ninguém, você pode esconder de mim, você pode esconder de qualquer um, mas de Deus não dá pra esconder. Então, a visão sobre o casamento, ela tem que ser dessa forma. Ah, mas eu não aprendi assim. Eu sei, eu também não. Eu comecei a aprender com 28 anos pra cá. Eu tô com 33. Eu tô engatinhando ainda nessa conversão, nessa jornada. Nessa vida cristã. Mas, eu não sou ainda quem Deus quer que eu seja, mas eu também já não sou o mesmo traste que eu era antes. Graças a Deus, já tem mudado bastante. E continuo todos os dias no processo de mudança. Você não estuda pra tua profissão, atua. Ele estuda pra profissão dele, eu estudo pra minha. E por que ninguém estuda sobre como ser um bom marido? Já parou pra pensar nisso? É lógico que não vai dar certo quando você encontra a tua namorada, já começa tudo errado. A Bíblia fala, aí se eu for falar disso aí, eu não me estender bastante. Mas, duas pessoas com 20 e poucos anos de idade, cada um se encontram e quer que o negócio comece a dar certo na hora. É lógico que não vai dar certo. São culturas diferentes, são ensinamentos diferentes, são doutrinas diferentes. Entendeu? Então, você precisa, os dois precisam pensar o seguinte, tá, o que nós vamos fazer? Vamos seguir Jesus? Vai dar certo. Os dois tem que andar junto. É uma escolha de fazer dar certo. Os dois tem que andar junto. Porque os dois agora são uma sua carne, o seu corpo, um só espírito. Não adianta o cara querer ir pra um lado e deixar a esposa pra trás. Ah, eu sou... Esquece, filho. Você tem que fazer, baixa essa bola aí. É bem menos que isso. É quase zero. E aí você começa a andar junto com ela no mesmo propósito, debaixo dos olhos do Senhor, da graça de Deus. Aí vai dar certo. Agora, enquanto você achar que você é o boizão da bunda branca, vai dar tudo errado. É isso que eu tava comentando. Muitos desses testemunhos de conversão, principalmente de artistas, que é o que eu acompanho mais, realmente a conversão entrou na casa do cara pela esposa. A esposa... Minha esposa nunca desistiu de mim. Ela tinha todos os motivos pra desistir de mim. Ela nunca desistiu. Ela conta um testemunho dela que... Teve um momento que ela olhou pra mim e falou assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu coloco ele nas tuas mãos. Agora, o que eu tinha que fazer, já fiz. Eu não dou conta mais de ser cara. Se o Senhor não mudar, eu não consigo mudar. Teve até um dos nossos pastores lá da igreja, falou assim pra ela, que eu pedi o divórcio, pedi os documentos. E ela, o pastor está pedindo o divórcio, o que eu faço? Não vai dar. Mas como? Ele me traiu, ele fez isso aqui. Calma, filho. Calma, vai piorar um pouco mais. Aguenta as pontas aí. Vai ficar pior ainda. Mas aguenta aí. Quando ele volta pra casa, ele morre. Não tem outra conversa. Ou você vai ficar viúvo ou vai continuar casado. Eu ia acabar igual um pudim de pinho largado aí na boca do sarjeto. Então, aí ela falou assim, então tá bom. Aí ela descansou e deixou Deus. Tanto é que foi Deus que me trouxe de volta. E aí a gente volta naquele papo. Ele estava no quarto com o zóio marejado. Aí eu ia puxar o celular aqui, então eu puxar a carteira. Aí eu estava lá, e agora? O que eu faço na minha vida? Eu falei, estou lascado, estou perdido. Já era pra mim, porque tanta porrada que eu fiz até hoje, Deus não vai me perdoar. Aí uma voz, mas a mesma voz que falou pra mim, assistiu o filme, falou, se arrepende, meu filho. Para com isso. Eu sou teu pai, eu vou te perdoar. Volta pra mim, vamos consertar, vamos conversar de novo. Isso em fração de miléreos em segundos, essa conversa que eu tive, tá? E passando a descrição do filme aqui, o nome dos atores. Uma outra voz, que era do diabo. Rapaz, para com isso aí. Vamos tomar umas pingas ali atrás. Vamos ligar com as meninas. Vamos acabar com tudo. Amanhã vamos bater uma viola, fazer um churrasco. Para com isso aí. Isso aí é tranquilo, vai passar. E Deus, novamente, filho, eu tenho outros planos pra você. Para com isso agora. Para com isso que ele estava falando. Era nem para com a música, com a Duba. Era com o meu comportamento. Sim, sim. Para com isso, se arrepende, para. Não é isso. Você sabe que não é isso. Volta pra mim, que eu sou teu pai, eu vou te perdoar. A outra voz, diabo. Janderson, ele não vai te perdoar. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Você já conhece a palavra, você já foi batizado, você já não é mais um ignorante. A Bíblia fala assim, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, o diabo, ele conhece a palavra muito mais do que qualquer pastor no planeta. É o argumento do cara. O diabo foi criado no céu. Tem cara que fala assim, ah, mas eu nasci na igreja, eu sou o que, o diabo nasceu no céu. Foi criado por Deus, era anjo de luz ainda. Então, eu falei, cara, se esse cara está certo, já era pra mim. Olha o que eu fiz, eu me batizei, eu larguei a minha esposa com os meus filhos. Ela não me merece. Olha o traste que eu me tornei. Eu falei, quer saber, estou lascado mesmo e acabou pra mim. E eu desisti, não acreditei na voz do senhor e acreditei na voz que o diabo estava dizendo. Na voz dele. Nesse momento, quando eu fui sair do filme, eram as quatro e pouco da manhã mais ou menos, passando na descrição, uma musiquinha de fundo ali. Fui sair do filme, fui apertar o botão. O narrador do filme falou a seguinte mensagem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, sararei a sua terra e curarei os seus pecados. Segunda crônica 7,14. Ali, meu irmão, ali... Só faltou ele chegar grudando. Chorou, 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 chorou. Ali, eu achei que eu ia morrer de tanto que eu comecei a chorar. Eu não chorei na minha vida igual daquele jeito. Foi um negócio assim, foi fora do normal. Ali eu comecei a chorar de uma tal forma. Eu saí do quarto, fui para o banheiro, tranquei a porta, fiquei chorando baixinho. Mas eu não conseguia, eu consegui controlar o volume. Mas o que estava saindo de dentro de mim, não. Por quê? Porque ali eu entendi que Deus estava me aceitando de volta. Porque eu realmente achava que não tinha mais jeito para mim. Quando eu falava, faltou Deus cuidar do meu clarinho. Irmão, o filho da régua. Pensa só. Eu estava assistindo um filme para me tentar relaxar. De repente, era um filme gospel, um filme cristão. De repente, aquela mensagem falou comigo. Eu entendi, porque eu sabia muito bem o que eu estava fazendo de errado. Só que aí eu falei, e agora? Agora não dá mais tempo. Aí vem Deus e fala, não, eu vou te perdoar. Eu nem a voz de Deus eu dei bola. Entendeu? Eu falei, não, quem está certo é o diabo mesmo. Esse desgraçado, mentiroso. Aí Deus vem por último e fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, sararei a sua terra e curarei os seus pecados. Falei, não vou falar o que eu ia falar aqui. QP. Pode falar, não vai falar a coisa pior aqui. Eu falei, cara, falei, e agora? Ali eu comecei um conserto com Deus. Fui para o banheiro, tranquei a porta, ajoelhei, coloquei a minha cara no chão, que eu não conseguia nem existir. Eu queria ver a poeira. Eu não conseguia literalmente existir. Eu falei, cara, eu não sou digno de nem existir. Começou a vir na minha cabeça o filme de tudo que eu estava fazendo na minha vida. Tudo que eu estava fazendo com a minha esposa, com os meus filhos. Falei, cara, eu larguei a minha família. A minha família. Ali caiu a minha ficha, sabe? Aí, plim, caiu a ficha. Falei, quem sou eu? Que meu sonho? Que minha carreira? Que meu que a gente, eu sempre tinha a ideia de, vou dar uma vida boa para a minha família. Estou me sacrificando aqui para dar uma vida boa para a minha família. Isso é uma mentira do mundo. Que vida boa você vai dar para a família que você mesmo está destruindo? E tem muita gente que faz isso, não só artista, mas e outros eventos. Exatamente. Então, você vai dar uma vida boa para quem? Você mesmo está destruindo? Enfim, ali eu tive um conserto. Ali eu comecei, sei lá quanto tempo eu fiquei, 40 minutos, 1 hora, chorando. Igual a ego, mas chorando, cara. Eu achei que eu ia morrer. Eu não estava aguentando de tanto que o meu corpo estava sentindo com aquela situação. Quando eu consegui me repor, parar um pouco, e a todo tempo eu senti como se Deus estivesse ali na minha frente. Só assim, filho, pode chorar. Esse era o sentimento que eu tinha. Eu sabia que ele estava ali. E filho, pode chorar, porque quando você terminar, eu estou aqui. Agora se você quiser falar, eu estou aqui. Faz um tolo de mãe. Tipo isso. Exatamente. A Bíblia fala assim, ó. Para você ter uma ideia, já que você está com esse assunto. Pode um... A mãe é considerada como... O amor de mãe é considerado como o maior amor que existe, que a gente conhece. Mas a Bíblia diz, pode uma mãe... Deus disse, aliás, abandonar o seu filho? E Deus disse, pode. Porém, eu nunca vos abandonarei. Então, Deus nunca vai nos abandonar. É mais que... É mais do que amor de mãe. Amor de mãe já é... Já é no alto. O de Deus, ele transcede. É maior. E ali, eu fiquei por um tempo. Na hora que eu fui me recompor, para começar a falar com Deus, a minha boca chegou a travar. Eu falei, cara, quem sou eu para... Deus ouvia a minha voz. Que lixo que eu sou. A presença dele ali era forte. E aqui também está. E aí, não tinha, porque ninguém que estava naquele ambiente contigo, estava orando, estava... Não, não, não. Na verdade, era um ambiente até de cachaçada, de... É, na verdade, eu estava na casa do meu último empresário, né? Ele acreditava em Deus, mas não ia na igreja. Mas também nunca me incentivou a terminar com a minha esposa. Nunca. Pelo contrário, ele falava, não, cara, você não pode... Para com a CDC. Para com isso, a família é em primeiro lugar. Todo mundo estava à minha volta, ninguém nunca me incentivou. É que você era doido mesmo. É, que eu... Não, não, sem comentário. Não, hoje eu ainda sou meio bruto, russo temático, mas na época eu era só tonto mesmo, né? Aquele cara que acha que o mundo vai acabar em festa. A minha alegria era essas coisas. Hoje a minha alegria está nas coisas do Senhor. Cara, não tem nada a ver com a vida que eu vivo hoje. E aí, até que eu consegui criar coragem e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, eu quero te pedir perdão por tudo isso que eu venho fazendo na minha vida até hoje. Pelas burradas. Comecei a dar o nome para os bois. A primeira coisa que eu quero fazer é parar de beber. Toda vez que eu bebo, eu faço merda. Eu quero parar de beber pinga, cachaça, uísque, vodka, tequila, conhaque. Fui dando um nome, né? Todas elas. Quando chegou na cerveja, isso nesse nível, os olhos rasgando. Chegou na cerveja, eu falei, pô, mas cervejinha não, né, Deus? Um choppinho. Como é que eu vou fazer? Eu sou um violeiro, pô. Como é que eu vou chegar no churrasco amanhã e bater uma viola com meus amigos? Não vou nem tomar uma cerveja, no churrasco. Ah, vê o que o senhor faz para mim? Coloca essa distante de baia aí. Não. E aí, aí eu peguei e falei, não, eu quero parar pelo seguinte. Olha a conversa que eu tive com Deus. Falei, na verdade, eu nem quero parar. Estou fazendo burrada na minha vida. Então, eu falo o seguinte, arranca esse trem de mim, porque eu não consigo parar de beber. A única vez que eu falei, não, vou ficar sem beber mesmo. Eu fiquei oito meses sem beber. No dia que eu voltei a beber, eu estampei uma garrafa de cachaça e tomei ela no tapa, batendo de ódio, dando umas modas lá. Depois, foi um desastre atrás do outro. Dali em diante, eu bati mais outros dois caras. E graças a Deus, nunca me machuquei, nunca acidentei, não teve vítimas, né? Mas só dando desgosto. E eu sabia que era por conta do álcool, todas as vezes embriagado. Falei, eu faço merda, bebo, traio, bebo, minto, só faço cagada. Só dou vexame, só ridículo. Falei, então, eu quero parar. Quero não, eu preciso parar. Falei, quero parar com isso aqui também. Mascava fumo. Mascava uma lata a cada dois dias. Falei, mascava essa merda aqui. Um dia está dando dinheiro para meus filhos rasgar, comprar tudo em paçoca. Estou mascando esse lixo. Para quê? Não preciso disso. Falei, quero parar também. Comecei a sentir um nojo tão violento na minha vida, de todas as traições que eu tinha feito até então. Falei, senhor, senti um nojo, cara. Não consigo nem explicar. Nunca mais senti um nojo daquele. Que era uma coisa que talvez você até se orgulhava de falar, ah, não sei o quê. É, o homem do mundão, ele sempre gosta de ficar contando vantagem, né? Eu falei, olha, e outra coisa. Eu nunca mais quero me deitar com mulher nenhuma. Não fui minha esposa. Nessa hora deu uma tremida nas pernas. Se a minha mãe não pisar de volta, eu estou lascado agora. Aí eu vou ter que ser casto. Acabei de jurar, porque eu não ia, se as quem não quiser, fodeu. Agora o mal enrolado. Aí eu falei, e aí me recompus nesse sentido da minha vida. Eu falei, outra coisa agora eu quero pedir. Eu quero pedir a minha família de volta. Eu falei, senhor, eu sei que eu nem mereço a minha esposa e os meus filhos. E se eu fosse o senhor, também nem atendi esse pedido meu, porque eu sou muito trástico. Mas se o senhor achar que eu devo, que eu mereço, eu quero a minha família de volta. Eu quero a minha esposa, eu quero os meus filhos. Eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar dos meus filhos e nunca mais vou abandonar eles. E fiquei leve. Fui dormir. Consegui dormir umas quatro e pouco da manhã. Seis e pouco a gente acordou, eu fui para a estrada e minha esposa não sabia nada disso aí. Eu não tinha mais aliança no dedo. E aí aquele vazio também já... Acabou. Aí eu fiquei leve, fui dormir assim, mas cara, tive um sono dez. Fui sono joia. Fui dormir. Acordamos no outro dia na quinta-feira para a rádio, que eles já foram para a estrada. Do nada, minha esposa mandou uma mensagem para mim no celular. Ficou a mão no volante do carro, aliança no dedo. Ela ficava nesse processo de põe e tira aliança. Ficou aliança no dedo e falou assim, Que legal, achei minha aliança, estava perdida aqui e tal. Agora encontrei ela. Ali naquela foto eu entendi que Deus estava dando a minha família de volta. Deixa para você falar, então estou voltando para cá. Não, exatamente. Ali eu entendi que Deus estava dando a minha família de volta. Porque ela não sabia disso que tinha acontecido na madrugada. Na hora eu entendi, saquei minha aliança na carteira, pus no dedo e falei, que engraçado, acabei de achar a minha também. Mandei uma foto e tirei uma foto e mandei para ela. Cara, na sexta-feira eu nem me importava em Maringá. A gente foi no cinema, eu, ela e os meninos. E ficamos no cinema de boa. Aí ela falou assim, a gente voltando para casa. Eu ia dormir no hotel, não ia voltar para casa dos meus pais. E nem numa chácara que eu morava também, com alguns amigos. Eu falei assim, ela falou, Jantos, volta aqui no carro. Os meninos estão com saudade de vocês. Depois do cinema já, imagina, tinha acabado de chegar de viagem. Só tinha ido no cinema com os meninos. Ela falou, oxe, paramos no sinaleiro. Ela falou assim, chega, volta para casa. Para com isso aí. Volta para casa. E isso partiria de você, Jantos? Ia partir de mim. Você se convidaria? Vamos, vamos. Sim, eu estava tentando entender. Olhando o terreno. Eu tinha falado com Deus. Agora tem que ver com ela, como é que está. Vamos ver se Deus já preparou o coração. Ela adiantou. Aí ela adiantou. Ela foi na minha frente, foi melhor que eu. Até hoje ela é melhor que eu. Aí eu falei assim, volta para casa. Só se for agora, você me perdoa. Ela falou assim, eu já te perdoei. Quando você saiu de casa, eu já te perdoei. Eu falei, então tá bom. Eu tenho muita coisa para te pedir perdão. Mas se você me perdoar, eu vou voltar para casa. E nós vamos voltar a ser uma família de novo. Ela falou, então fechou. Aí naquele momento eu voltei para casa. Voltei para casa. E meus meninos, eu ia dormir no hotel. Meus meninos, mamãe, papai vai... Deus não, né? Tinha dois, não nem falava. Outra começando a falar. Papai vai voltar para casa. Vai dormir aqui. Fui todo feliz, cara. Aquilo lá me destruía. Eu falava, eu fiquei um mês mais ou menos, cara, tentando me perdoar. Depois que eu voltei para casa. Por causa desses cinco meses que você... Porque eu olhava meus filhos, olhava a minha família. Falei, cara, eu quase perdi minha família por um pelo de ovo. Eu quase perdi minha família. Se eu tivesse perdido aquilo lá, eu estava lascado. E ali eu comecei a minha vida. Aí eu falei, não, agora eu vou focar na carreira. Agora eu vou fazer as coisas certas e tal. Continuei tomando uma cervejinha ainda, porque até então Deus não tinha falado nada para mim. Estava naquela. Eu acho que eu posso, né? Vamos pedir nossa comida? Vamos, vamos, vamos. Já que há oito horas eu já estou com uma fome danada. Deixa eu ver o que que... Desculpa aí, interromper. Eu estou com fome, né? Eu vou mostrar o cardápio aqui. Você pode escolher o que você quiser, rapaz. Hoje é o dia. Tem burger, tem pizza. É o dia de princesa do Netinho. O que vocês comem? Eu como burger. Eu como burger também. Não, eu vou comer um burger também. Mas qual você quer? Vocês pedem do que você gosta. Eu gosto de... Carne? É a costela? O que que é? Tem presente de frango. Não, carne de boi. Tem frango, tem de carne, tem com bacon, tem com cheddar. Tease please, que eles chamam, que é um hamburgão de hambúrguer alto. E tem um hamburgão de queijo empanado por cima, que é... Eu quero esse com bacon, com pizza, se tiver, com salada. É, eu não estou com um x-tudo. Está com fome também. Só almoço hoje, com certeza. O cara nem é fraco não, moço. Já pede. E o seu? O meu de sempre. Com bacon bem fritinho, viu? Se tiver alguém assistindo. O Rogerinho? Onde o veículo? Veículo? Veículo. Igual o meu roubou, então. Como é que foi? Pode falar, pode falar. É, pode falar se eu for uma pergunta aqui. É que eu já gostei. Já ligando. E depois, se quiser também. E os empresários? Você falou bastante lá do família aí. Aham. Sua mulher, seu apoio. Mas eu acho que ele chegou na fase que ele deixou a dupla. É, não, não. É exatamente. Eu acho que vai entrar agora. O que aconteceu? Não, peraí, pô. Canta a música e depois você entra. Pode dar polêmica. A gente precisa do corte. Entendeu? Ele começou a dedilhar o negócio ali e vai parar. Explica pra nós um pouquinho essa canção aí. É, eu acho. Tá, essa aqui não é minha, tá? Não é autoral minha. Daqui a pouco eu vou cantar uma autoral. Mas essa aqui, ela... Primeira vez que eu vi, ela falou muito comigo nesse sentido de que todos nós precisamos das misericórdias do Senhor. Das misericórdias de Deus. Volto a repetir. Não é pra você ser crente, fanático. Não é pra você sair aí, pentear o cabelo pra trás, colocar um paletó. Uma bíblia debaixo do braço. Enfiar Jesus igual a baixo. Que eu sou um sinareiro. Não é nada a ver com isso. É ser homem. Nosso caso aqui, ser homem. O que é ser um homem de caráter? Acorda cedo, vai trabalhar, ganha teu dinheiro. Quanto que eu posso ganhar? O quanto você puder. Ganha teu dinheiro. Cuida da tua casa. Honra tua esposa. Cuida dos teus filhos. Seja o exemplo. Faça... Seja pros teus filhos o homem que você quer que eles sejam. Ah, mas eu tenho filho e mulher. Então seja pra ela o homem que você quer aquela casa. É ter caráter. É parar de fazer aquilo que você sabe que é errado. Tanto é que você só faz escondido. E começar a fazer aquilo que é certo. Mas a gente gosta da nossa carne. A Bíblia fala que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. O nosso espírito quer fazer a vontade de Deus. A nossa carne quer moer a borracha. É por isso que a gente tem que se... Agora a gente vai comer aqui daqui a pouco, né? Quantas vezes por dia vocês comem? Três. Quatro, cinco, né? Sete, não fala mais nisso. Já comi muito, já. Quantas vezes por dia a gente ora? A gente lê a Bíblia. A gente alimenta a carne e esquece de alimentar o espírito. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele estava no deserto lá falando com o diabo. Então essa música fala sobre Deus ele é pra todo mundo. Todos necessitam de um amor perfeito Perdão e compaixão Todos necessitam de graça e esperança De um Deus, de um Deus que salva Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Que acertas com meus medos Falhas e temores Ele Enche o meu Viver A minha vida entrego Pra seguir teus passos E a luz e a ti A ti me rendou Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Ele venceu Nosso mundo vê brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Oh Cristo Nosso mundo vê brilhar a luz Que nós cantamos Para a glória do Senhor Jesus Jesus Cristo Move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo Sobre a morte venceu Já Anderson Se a tua mulher não voltasse com você Eu voltava Não E certeza que na hora que ele chegou na igreja O povo do coral da igreja Foi tudo mandado embora Só ele dominou Chegou Tava o coral inteiro O pastor falou Pode ir tudo pra casa Vocês que agora não é muito feliz Você é um talento Que eu não sei explicar Que voz Você tá doido Rapaz Você tá doido Você tinha perguntado aquela hora Canta essa música aí pra tua esposa E tal Por que que hoje eu não canto Músicas seculares Músicas que não sejam a respeito de Jesus Porque quando Uma das coisas que eu entendi Quando eu me converti Que tudo foi Deus que criou Esse é o meu entendimento É o que a Bíblia nos ensina também Tudo foi Deus que criou Tudo foi Ele que fez Foi através dEle E é para Ele Deus criou os anjos Pra que os anjos adorem Ele Deus criou a gente Ser humano Pra que a gente adore Ele Ah, mas eu não gosto O problema é seu Mas a Bíblia fala isso Nos instrui dessa forma E eu entendi isso Essa palavra Ela falou no meu coração E aí eu pensei Cara Eu sempre criei Que Deus que tinha me dado O dom de cantar Algumas pessoas falam Ah, você fez aula de voz e tal Não, eu sempre Comecei a cantar E já saí cantando Depois eu fui Obviamente melhorando a voz No sentido de criar Uma identidade vocal e tal Mas eu sempre cantei afinado Cheguei a fazer aula depois Mas eu nunca tive uma dificuldade Em aprender a cantar E eu sempre reconheci Que quem me deu isso Foi Deus Ah, como você toca violão? Tocava viola? Lógico Eu estudo até hoje Toco, eu estudava Mas eu creio que É Deus que dá os talentos Para nós E Ele deu um talento Para cada um de nós De que forma Que a gente está usando isso? Então Uma das coisas Que eu compactuei Com Deus Foi que Essa voz Esse Talento de tocar Instrumentos Eu vou dedicar A Ele Porque cara Eu sei muito bem O cara que eu era E eu não conseguia Sair daquilo Eu não conseguia me livrar Daquele gênero Que eu era Eu não conseguia me livrar Daquela vida Que eu tinha Eu não estou falando Exatamente da dupla Estou falando De quem eu era Como pessoa Então hoje Eu uso Esse nome que ele me deu Para honrar Para adorar ele Para dizer o quanto Eu sou grato A ele E assim Por mais que eu faça isso Eu nunca vou alcançar O que ele fez por mim Que foi me dar a salvação de volta Então Por isso que eu Usa minha voz Para adorar ele Eu sou seu fã demais Pelo amor Eu nem sei explicar E quando foi O momento Que você chegou E falou isso Para o teu empresário Para o teu parceiro Eu já tinha perdido Já por mim Eu não estava aqui Porque tipo assim Você não estava Numa decrescente Estava numa crescente Numa crescente Exatamente É uma mudança De vida radical É uma mudança Vamos dizer assim Do lado que eles estavam Com o time Você estava jogando No time deles De festa É uma hype Toda diferente Da noite E aí essa mudança Que essa que ela gerou Porque assim A família A gente sabe Que ela nos apoia sempre Mesmo a gente não vendo Mas o empresário Depois ele se mora Porque eles Tem dinheiro Na parada Tem muito essa questão Como é que você lidou Nesse processo Cara Se vocês não tocam Nesse assunto Eu ficava só cantando Aqui pra gente Chegou o assunto O cara falou assim Tem um outro cara Na jogada Tem um novo sócio Quem que é o cara Quem que é o seu Não É um investidor novo Se você fizer Eu posso te apresentar também Cara Eu na verdade Eu nunca tive Esse bate-papo Com ninguém Essa é a primeira vez Que eu estou falando isso Em câmera Para alguém vendo Talvez o ex-empresário Seja vendo também Essa entrevista agora Mas na época Eu não tinha Eu não tinha estrutura Para contar Para as pessoas Aquilo que eu tinha Acabado de viver E essa decisão Que eu tinha tomado E como é que eu tomei Essa decisão Passados uns 15 dias Que eu voltei para casa Brotou no meu coração O desejo ardente De sair da dupla Não Ah, sair da dupla E ir para um outro projeto Não De parar com aquela De parar de cantar O que eu cantava Poxa, talvez é uma pergunta É quase um gatilho É um tipo tão forte de vida Porque assim Todos os artistas Que eu sei da história E que se converteram Tem o mesmo sentimento Falar, cara O que eu estava cantando Não era para Cristo Não incentivava as pessoas A seguir Cristo E estava dando Um conflito interno Muito forte Exatamente E você saiu Foi no banheiro Não ouviu lá Falando aqui agora Eu tenho uma dúvida grande Que é por exemplo Pô, não tocava um Chico Mineiro É um reino encantado Uma moda de viola Que fala de coisas boas Lógico Fala de coisas que Deus criou Mas o porquê Essa separação O que que dá Na cabeça Que fala Não, não posso Não quero Veja bem Não é o não posso Porque a Bíblia não fala nada Sobre isso E nem Deus me pediu É uma opção sua É Deus nunca me cobrou isso Nas minhas experiências Com Ele Ele nunca falou assim Não quero que você beba Não quero que você Eu que inclusive Pedi para parar de beber Sim E a medida que Ele arrancou Isso de mim E depois nunca mais beber Nunca Nunca mais beber Por que que eu não canto Outras músicas É que você saiu Aquela hora No meu Eu fiz um Um pá Com combinado Eu falei Deus, a partir desse momento Eu vi a transformação Que Ele fez em mim Isso é inexplicável Porque Não tem como desenhar isso Para você Não tem como explicar Esse sentimento de mudança Nem eu sei como isso aconteceu Eu só falei E eu quero parar De ser um traste E eu quero começar A prestar alguma coisa Porque Eu estou longe ainda Eu sou o verme Do cocô do verme Entendeu Eu estava bem horrível Eu falei Deus, eu quero ser alguém Eu quero ser um homem De verdade Eu quero valer a pena Porque eu não estou valendo E quando Ele me mudou Me transformou Foi da água para o vinho Foi de dentro para fora Ali mudou tudo Sabe A mudança de mindset Mudou minha mentalidade Na hora Ah, mas o conhecimento Que você tem agora Você tem naquele momento Não Eu comecei naquele momento Pensar diferente Olhar para tudo diferente Sentimento Eu comecei a ver a vida Como eu nunca tinha visto Como Deus vê E ali eu falei Deus Eu vou cantar só para você Agora Eu e você Nós estamos juntos Até depois do fim Eu e você Você e eu Sabe Aquela coisa Tic-tac O Zóio Minhoca O Tiagão Tem uma passagem Você falando É muito engraçado Porque o Tiagão Tem uma pregação Inclusive ele estava Em Palmas do Tocantins Sem esse vídeo no YouTube Quem quiser É Tiagão Em Palmas do Tocantins Você vai achar essa pregação Ele fala da passagem de Lázaro Que é justamente isso Lázaro Quando Jesus foi Ressuscitar Lázaro Lázaro chegou cheio de atadura Porque o cara já estava Cheio de enrolado em pano Já estava morto Fedendo E aí tem um pessoal Que vai lá ajudar Lázaro A se livrar daquelas ataduras Para conseguir andar Conseguir se movimentar E limpar Lázaro Porque ele estava ali Há muitos dias Já Sete dias Já estava apodrecendo E aí o Tiagão Fala exatamente isso Quando você se converte Não é de uma hora para a outra Você vai sentindo Você vai arrancando Suas ataduras Você vai se libertando De algumas coisas E aí você vai vivendo Devagarzinho Na verdade é O que aconteceu Eu me converti O momento da minha conversão Foi muito nígido para mim Foi quando eu tive essa experiência Com Deus Com o Espírito Santo Daquele momento em diante Ah já estava Jóia Claro que não Eu precisava ainda parar Com um monte Eu precisava agora Aí assim ó É o que eu falei agora há pouco É quando você escolhe Ser cristão Não é ser um religioso Jesus era judeu Ele nunca pregou Para alguém ser judeu Então você tem que ser católico Você tem que ser evangélico Não tem que ser nada disso O que Jesus pediu para a gente fazer É cuidar dos órfãos E das viúvas Jesus pediu Faça os milagres Jesus disse Se vocês crerem em mim Vocês vão fazer essas obras Que eu faço E farão obras ainda maiores Jesus curava os cegos Os aleijados Ressuscitou mortos Andou sobrado Andou sobrado Fez um monte de coisa Entendeu Ele falou que se a gente crer nele A gente vai fazer coisas maiores que essa Irmão Não tem nada a ver com Eu tenho que estar na igreja todo dia? Não Eu tenho que ser um falar? Não Não tem Eu tenho que ponderar as coisas Você se converter É um processo Todo dia você vai Irmão Até hoje Eu falo assim Senhor O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou mudando? Porque é óbvio Que as pedras grandes Eu já não tropeço mais Eu já não tropeço mais Um adultério Uma cachaça Tipo a minha esposa Esse tipo de coisa Mas tem coisas ainda pequenas Lá no fundo do meu coração Que às vezes nem eu estou vendo E está impregnado Porque foi 28 anos Fazendo coisa errada E você é ser humano Você não vai morrer santo Essa é a história Pensa só uma colheita E a Bíblia fala sobre isso aí Você passou a vida inteira Plantando coisa errada 28 anos No meu caso Plantando coisa errada Beleza Estou plantando coisa errada Então vou parar de plantar coisa errada Vou plantar só trigo agora Você vai comer trigo na próxima safra? Com certeza não Você vai continuar comendo joio Vai continuar comendo aquilo que você plantou Porque é a lei da semeadura Você não é obrigado a plantar Mas na hora que você plantou Você com certeza vai colher E a Bíblia fala sobre isso Então Eu parei de plantar coisas ruins E comecei a plantar coisas boas E fui comendo joio Daqui a pouco Dali alguns meses Uns seis meses mais ou menos Comecei a comer um pouquinho de trigo Comendo trigo com joio ainda Entendeu? E ainda estou terminando De comer o joio Porque eu plantei muita coisa errada Então tem muita coisa para consertar Não sou um santo andando Estou longe ainda Eu só sou alguém Que teve um encontro com Cristo Que ele está buscando Em 2016 E hoje eu estou aqui Para falar para vocês Que Jesus é bom O diabo não presta Para vocês que estão vendo aí também Eu não sou nenhum Referência ainda Ah, você já está lá na frente? Não, cara Estou ainda caminhando também Mas eu tenho testemunho suficiente Sou a prova viva de que Cristo vive Não sou advogado de Jesus Sou testemunho de que Ele vive Porque o que Ele fez na minha vida E na minha família É só Ele Homem nenhum conseguiria fazer Eu jamais pela força do meu braço Não foi uma coisa assim Ah, vou dar um tempo agora Eu acho que Estou com 28 anos Vou dar aquela sossegada Já está na hora de que tal faixa Nunca foi isso Todas as vezes que eu pensei Em parar dessa forma Eu nunca consegui Foi Deus que foi lá E me tocou Daquele momento em diante Eu nunca mais consegui ser o mesmo cara Nisso eu voltei para casa Falei agora Eu vou focar no meu trabalho Aí brotou no meu coração Uns 15 dias depois Comecei a perceber Que eu não queria mais Aquela vida E eu falei Cara, eu acho que estou ficando louco Porque a vida inteira Estou indo com isso Mas no dia que você teve Essa experiência Lá na casa do teu empresário Você ainda tocou show Seguindo Não, eu continuei normal Até aí normal Só que meio pá Assim Não, eu comecei a fazer Eu continuei normal Com o mesmo foco Com a mesma vontade Com o mesmo foco Com a mesma vontade Só que aos poucos Foi brotando No meu coração O desejo De sair O problema não era O lugar que eu estava As pessoas Era eu E Deus começou a falar para mim Eu não tenho isso para você Começou a vir essa ideia Para mim Esse sentimento Deus pode falar Audivelmente Através de sonhos Através de alguém Como eu era um cara muito Meio duro Então Com o coração bem peludo Então ele começou a falar Dentro de mim Não é isso que eu tenho para você E eu comecei a ficar feliz Com aquela ideia Falei Cara, que negócio louco A minha esposa Nunca insinuou A possibilidade De eu parar de cantar Nunca chamou de mim E falou assim Você voltou para casa Agora vamos fazer outra coisa Vamos estacionar Nunca insinuou nada para mim Os meus pastores Nunca nem tocaram no assunto Ninguém Porque Se qualquer pessoa falasse isso para mim Por falar Eu já ia cortar na hora Nunca insinuou nada para mim Deus começou a falar Não tem isso para você Eu falei Não vai É uma esquisita Certo Deus é você mesmo Aí passou mais uns dias Uns 15 dias Falando comigo E eu sentindo alegria Naquela conversa Realmente Cara Realmente Eu não quero isso mesmo não Eu falei Será que eu estou doido A vida inteira Eu sonhei com isso Agora está começando Sonhei com isso a vida inteira E agora O que está acontecendo Eu vou parar Eu falei Não Deus Você vai ter que explicar Isso bem explicadinho Vai ter que conversar Mas bem conversar Vai ter que falar o beabá Tem que falar a cerveja Tem que negociar Tem que negociar Tem que negociar isso aí Como é que vai fazer Rapaz Eu sei que eu senti no meu coração Uma alegria Uma felicidade Uma segurança Deus falou assim Pode parar Que o que eu tenho para você É outro caminho Que é o 137 O justo não há de mendigar o pão Basicamente isso Eu nem sabia desse verso na hora Mas é um sentimento Ele fala Relaxa Tudo que você precisar Eu não estou fundo de Bíblia Não pode Eu só sei assim Eu só sei coisas pontuais Às vezes ele lê naquele biscoito da sorte Não O Salmo 37 tem que quem estiver em casa Eu sei assim Eu sei coisas pontuais Ele dá uma pesquisada Uma vez está certa esse versículo Na verdade eu sabia que você era cristão convertido Eu já dei uma prédia no discurso Entendi Então agora continua Para ver se você está falando a verdade O que? Continua O Salmo? Não Aproveita que você começou E agora não para mais Não brinca com isso não Não rola não Fica tranquilo Aí cara Eu peguei e falei Deus você vai ter que conversar Bem conversado comigo Porque como é que é esse negócio Vamos parar de cantar Cara Calma agora eu entendi Você disse agora que você começou a estudar a Bíblia Continua É isso que você quer dizer Isso Ah tá Eu pensei que era para continuar a pregar aqui o Salmo Eu falei não Eu não vou lembrar do Salmo Você começou a ler a Bíblia por um motivo Entendi Continua Desculpa Vai Aí ele falou cara Chegou um determinado dia Ele falou Pode parar Pode parar que eu estou com você É eu e você Isso ele falou comigo Cara como que eu ia chegar Empresário Ia chegar No meu parceiro As pessoas que estavam à minha volta Acreditando também Era o sonho delas também Como que eu ia explicar isso aí Na verdade eu fiquei com medo deles De me chamar de louco De ficar bravo Eu sabia que eu ia ficar bravo também O negócio ia dar uma piorada Eu falei quer saber Eu vou cortar o assunto aqui E eu falei Eu realmente não me via mais fazendo isso Eu não expus o que tinha acontecido comigo Eu falei cara Você não deu teu testemunho Era meio louco explicar isso aí Porque nem eu sabia direito lidar com isso Mas eu sabia desde mim que era verdade Eu não tinha dúvida Eu estava convicto de que tudo estava acontecendo comigo Era de fato verdade Hoje eu consigo expressar para vocês o que eu vivi Hoje Anos depois Seis anos depois Mas na época eu não sabia nem conversar Você disse que nunca falou sobre isso publicamente É a primeira experiência Inédito Inédito Valorizinho Valorizinho E aí eu peguei Falei Tá bom Deus Vamos fazer o seguinte Só um Falei ó Aí disse que minha esposa já estava grávida Eu estava sabendo do terceiro Falei ó Só não deixe faltar o leite com meus meninos A comida na minha casa Porque se eu tiver que pegar uma enxada Eu vou ter que entrar no Senai Porque eu não sei nem trabalhar de nada Só sei cantar Aí ele falou Não pode Ele falou comigo Fica tranquilo que eu estou com você Eu vou cuidar de você Eu vou te sustentar Eu achava que era sustentar só em comida Não Aí você está em tudo Meu psicológico Até hoje o pessoal pergunta Igual o parceiro que perguntou Como é que você conseguiu passar por isso? Sei lá Eu passei igual um trator Em relação a minha decisão Nunca fui abalado Falei com o Anderson na época É o violão querendo tocar mais velho É Tá querendo tocar Na época eu falei Cara não me vejo mais fazendo isso Não deu pra mim já A gente conversou Aí ele Queria continuar Mas ele entendeu Respeitou na época E falou Não não Janso Se você falar está falado Cara Eu estou com você Tá bom Pô legal Você não tinha falado que era Que era parte de espiritual? Não falei com ninguém Porque é igual eu estou dizendo Eu não sabia como explicar isso para as pessoas Falei Esse cara vai zoar da minha cara O Anderson foi muito legal Foi muito legal Foi um cara E a carreira dele também musical Também bem que sancionou para ali Acabou com todo mundo O projeto não continuou E aí foi uma frustração para todo mundo Eu fiquei muito surpresa Só que eu estava muito certo com Deus Porque eu estava olhando para o que Deus estava fazendo na minha vida Consenso tranquilo Coração tranquilo Até hoje Até agora E aí Porque foi Deus que mudou Você entende? Eu não tomei uma decisão baseada em pessoas Baseada no que eu estava achando Aí resumindo Eu falei com os empresários Aí o cara decepcionado Triste Bravo Irritado Leva o pulo dessa altura de bravo Por quê? Porque era o sonho deles também Tinha grana investido e tal E já tinham investido Era o sonho Estava projetando um monte de coisa Para o ano de 2017 Mas eu falei Cara Vamos fazer o seguinte Eu vou cumprir a agenda Isso aí foi em agosto Mais ou menos de 2016 Vou cumprir a agenda até dezembro Que eu sabia que tinha Vou cumprir tudo Show Programa de rádio Televisão Aniversário Velório Tudo que tiver aí Eu vou fazer Mas de 2017 Em diante Eu sei que não tinha mais Não tinha mais nada Não precisa agendar mais nada E você ativa a virada A virada ali Dezembrão Acabou É Não precisa agendar mais nada Que desse momento Eu não vou mais cantar Se quiser puxar outro Janderson Arches É Fica à vontade Abra mão de tudo Eu estou fora do projeto Janderson Arches E aí você não queria mais nada Você literalmente abriu mão de tudo Abriu mão de tudo Inclusive direito de música Hoje Até hoje a gente recebe Alguma coisa Porque não tem como você abrir mão disso É uma coisa que você registra É público E aí Bom Todo mundo Ninguém gostou A gente teve Ficar bem irritado com a gente Comigo na verdade Comigo Porque todo mundo sabia Que era eu que estava parando Mas a banda em si O pessoal da banda Galera me apoiou demais Você falou Janderson Então você até o final Cara Que você decidir Estamos juntos até o fim E aí foi isso cara Encerramos todas as datas Que tinha para fazer Ou quase todas elas E aí foi uma ou outra Que acabou caindo E 2017 Eu lembro que o último show Foi em 2016 Em dezembro Dia 16 de dezembro de 2016 Foi o último show Não contei no palco Para ninguém Eu não sabia como lidar com aquilo Eu não via a hora de parar Cada vez que eu entrava no ônibus Não eram as pessoas Era eu que não queria Aquela Não queria viver mais aqui Estava arrastando aqui Cara O negócio é tão louco Eu pensava Cara Que doideira A vida inteira Sonhando com isso E agora Eu não quero mais E aí Eu lembro que o meu empresário Na época Falei Eu já vi Eu busco Artista Querer parar a dupla Depois querer voltar Isso é pior Isso vai se arrepender Irmão Não sei nem como explicar Cara É só o tempo que vai mostrar para você Eu tenho certeza Que eu não vou me arrepender E realmente De fato Nunca Nunca Me arrependi Nunca foi E passei por N momentos difíceis De lá Até aqui Nunca falei Ah se eu estivesse cantando ainda Porque eu não tomei essa decisão Baseada em condição Baseada em meia Baseada em uma emoção Que eu tinha com a minha esposa A gente está voltando agora Não Foi Deus Eu sei que foi Ele Que falou comigo Que é o que você falou Aquela mudança De dentro para fora Não combinava mais Com o seu estilo de vida Não Já me deu Aí cara Aí resumindo Finalizamos Finalizamos Conseguimos concluir todos os shows Cada um siga a sua vida Daquele momento em diante Isso foi em 2016 Em dezembro O último show foi no sábado Dia 16 Dia 18 mais ou menos Eu fui trabalhar lá com o Douglas Eu já vim conversando com ele Eu já falou Eu até ia perguntar Se você tinha Porque você falou Que passou por vários momentos E teve esse momento Por exemplo Da baixa Porque já o financeiro Estava melhorando Com a questão Estava melhorando A gente conseguiu fazer um dinheirinho No final do ano Nada assim Muita coisa Mas a gente conseguiu Foi o nosso melhor momento O momento que a gente mais se destacou O momento que a gente começou A ganhar um dinheirinho Para se manter Entendeu Não estava rico Nem nada do tipo Muita gente acha que estava ainda Rapaz Eu lembro de várias histórias Um dia um cara falou Para um ano Ele falou Rapaz Vocês estão Agora vocês estão brutos mesmo Eu estou parceirando Dando de Dogegan Coitado Ele falou assim Dogegan Nem eu tinha andado Dogegan Até então Aí o nego Achava que eu tinha fazenda Um dia o cara Vim falar comigo Perguntando aonde Que eu tinha fazenda Eu falei Não Mato Grosso inteiro É meu Mas assim A gente estava Começando a se estabilizar E se manter Mas Aí O meu Na época Um advogado Nosso que hoje É meu amigo pessoal Ele falou Jantos Pai Você não acha Você está tomando Uma decisão Meia precoce Vocês estão no melhor momento Agora vocês vão estourar Agora vocês vão começar A ganhar dinheiro Agora o negócio vai acontecer Agora você vai ter sucesso Eu falei Então Jorim É esse sucesso Que eu não quero mais Eu não quero mais Ser reconhecido Pelo que eu estou fazendo Eu não quero mais Ser reconhecido Pelas coisas que eu canto Eu não quero mais Cantar A música E cartão da vida Eu nunca quis gravar Essa música No final das contas Eu acabei Acabava curtindo a música Porque eu era Ponta de corda mesmo Mas eu pensava o seguinte A música tem a palavra Tesão No meio da música Eu imaginava a cena Na minha cabeça Imagina um pai de família Você lá Com a tua filhinha De 5 anos Fazendo chuvaso na sua casa Você é fã do Jantos 5 anos De repente entra o famoso E cardão Tocando lá E fala a música Com a palavra tesão Eu imaginava a cena Assim a filhinha Chegando no pai E falando Pai O que é tesão O consangimento do pai Explicar aquilo Eu sei que hoje Muita gente está nem aí Para isso Mas eu já estava Na época E eu falei o tempo todo Falei galera Essa música é assim Não, nada a ver E tal A gente acabou gravando Depois acabei me deixando Levar também Aquela música Agora se lasque E aí A gente só cantava Eu Eu era o que mais influenciava Eu acabei me envolvendo Com essa pegada De falar de traição De sexualidade De cachaça De bagunça De festa Então Acabei De uma certa forma Direcionando para isso também Que saiu bastante A música caipira Entrou no Serdeleiro de universitário A gente era raiz A gente era raiz Nossa A gente era viola E tal Mas comercialmente falando A gente ia para essa onda E era quase A gente te odivide Que você levava também Exatamente Isso te odivide Que eu levava Entendeu Eu não sei se eu era Que eu cantava Se eu cantava Se eu cantava Porque eu era Até hoje É uma confusão Mas eu falei Eu não quero fazer isso Eu não quero Não quero ser reconhecido Por isso Eu quero falar Alguma coisa Que agregue Na vida das pessoas Não posso O mundo está desastrando Está indo para a merda Mas eu não quero Contribuir para isso Porque alguém falou assim Para mim Ah, mas o culpa não é só sua Eu falei Quase que eu falei Um palavrão Foda-se Eu falei Eu não quero ser mais um Que vai ajudar As pessoas A se destruírem Eu não quero colocar Um tijolinho nesse Eu sei que eu sou Vadio Mas eu não quero Eu não quero isso aqui Para mim Eu quero outra coisa Eu nem sei o que eu quero Mas isso Eu tenho certeza E eu não quero Que outras pessoas Se influenciam com isso também Exatamente Então foi nesse pensamento Eu falei Cara Você está mudado mesmo Eu falei Eu sei Eu também estou meio assustado E aí Finalizamos a dupla Aí fui lá para o Douglas Ele falou O que você vai fazer da vida agora? O Douglas é da Winner Brookes O maior imobiliário do Paraná Esteve aqui no nosso episódio Quarto Deu amigo Capivara 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 Dançador do Tik Tok Rapaz Aquele cara é um ninja Não sei como ele consegue dançar Daquele jeito E aí ele falou O que você vai fazer agora na vida? Eu falei Sei lá Estou por aí Ele falou Vim aqui Vamos conversar Aí fui lá Conversei com ele A gente ficou sobre o ramo imobiliário E eu fiquei lá Finalzinho Eles já vão ser com a reunião de negócios E você pensa assim Rino de Só de dezembro Não Eu tenho oportunidade de negócio para você Você vai mudar de vida Forever Delex Free Delex Free Delex Free Você segura as pontas É que nós vamos chegar lá Aí eu fiquei lá Final de dezembro E janeiro e janeiro de 2017 Aí em 2017 Eu reencontrei um amigo de infância Pô que legal O cara parceiraço Meu Ricardo Ramos Mandou um abraço Que ele também E falou Cara o que você está fazendo? Eu falei Ah como corretor Mas nisso Eu tinha Eu não estava indo embora Já que eu tinha gastado Que eu tinha juntado Você estava mantendo padrão de vida alto Não Não tinha padrão de vida alto Pagava lá mil e poucos contos de aluguel Não estava tranquilo É não Não era nada Nada abusado assim não E aí na época A gente tinha um C4 Loud A minha esposa Era diretora da Merckay Ela ganhou um carro da empresa Eu não consegui nem manter esse carro Você não ia ver Foi passando o tempo Gastando combustível e tal E aí o dia foi acabando Eu fui ficando preocupado Falei Deus né Você falou Que ia cuidar de mim Né São pulos Essa é uma boa hora Né Você começa a Ilusar isso aí E aí E aquela pressão E a esposa Grava O filho ia nascer em junho Já Eu falei Nossa e agora Aí o Ricardo Ramos Esse meu amigo Me apresentou A RinoD Não é possível Você jura? Não É verdade Mas você ganhou dinheiro Com o RinoD A gente chegou a ganhar alguma coisa Mas eu Mais me lasquei Do que ganhei dinheiro Porque a tua mulher Vendi o Mary Kay Você vendi o Mary Kay Você me falou Apresentou a empresa Me apresentou a parte Do marketing multinível É porque assim É isso que a gente fala E aí só uma A gente brinca sempre com o RinoD Mas tem diferença Do sistema pirâmide Do sistema marketing multinível O sistema pirâmide Só se sustenta com dinheiro O sistema marketing multinível Se sustenta com o produto E aí a comissão é dividida Entre o pessoal A gente brinca Porque a piada é muito boa É muito boa A gente brinca Quando perder a piada Mas assim A empresa é uma excelente empresa Os produtos são excelentes O plano de negócio Não sei como é que é hoje Mas antes era top Eu tenho um perfume RinoD E aí o que acontece Ele me explicou Aquilo lá Eu não entendi nada Eu só Eu só entendi a parte Dava pra ganhar 5 20 mil por mês Falei Cara, é isso que eu preciso Eu era um candando Eu não sabia fazer nada Eu não sabia administrar nada Eu não sabia nem fazer conta Só que ele Como era muito amigo Cara de confiança Eu sabia da índole dele Eu sabia que ele também Não estava mentindo Nesse fato Nunca mentiu mesmo Mas eu falei Cara, é isso aí Fechou Até eu vender um imóvel Vai demorar uns 3 meses E entrei Fiquei um ano e 7 meses Na empresa Me mudei pra Tupan Tomei no nariz Tupan é a família da tua esposa É A gente A minha esposa Vem comigo A minha sogra Vem comigo Também era diretora Marquês Minha sogra Estive assistindo Maria Rosa Lá de Tupan Um beijo Minha sogra Me acolheu lá A cidade de Tupan Toda a família Da minha esposa Nos ajudaram Muitos receberam lá E eu fui pra cima Trabalhar Foi vender perfume De porta em porta Praticamente Literalmente Fiz Cara, ali Eu nunca fui um cara Que eu me achava Eu sou um artista Mas eu me parei Com a situação Cara, o que eu estou fazendo Aqui da vida Aí eu falei Não, quer saber Hoje eu vou acabar Com o meu orgulho Se tem algum ego Alguma coisa assim Vou quebrar Eu peguei uma avenida Cara, eu fui de porta em porta Foi um não mais feito O outro Eu falei Só pra me arrebentar E o vendedor Tem que passar por isso E eu precisava ganhar dinheiro Eu não tive salário fixo A gente estava lançando Uma rede Mas ainda não dava Para pagar as contas Aí resumindo Fiz muita amizade Graças a Deus Cidade de Tupan Lá anterior de São Paulo Fiz muito amigos Eu tenho até hoje Caras que conheceram a minha história Que me conheci como dupla E hoje a gente virou irmãos Praticamente Hoje eu sou corretor imobiliário Beste com bastante rural Vou chegar nesse ponto Tem cara lá de Tupan Vem me procurar agora Para você vender Querendo que eu encontre Propriedade Então Só tive Bom resultado Em termos de relacionamento Mas em termos de finanças Eu fali Quebrei O que você imaginar Mas sim Chegou a passar necessidade Eu nunca passei Porque Deus nunca deixou Faltar nada O que era necessário Estava ali na minha casa Meus filhos sempre Vestiram muito bem Nunca faltou nada em casa Minha família Obviamente sempre nos apoiou A igreja sempre nos ajudou Aí fui pegar a cesta básica Na igreja Para não deixar nada Faltar em casa A igreja me ajudava Eu pagava às vezes Uma conta ou outra Meus pastores Sempre mandaram um abraço Meu pastor Eder Furlan Lá de Maringá Pastora Rosane Furlan Que sempre cuidaram de nós O pastor Gerson Tudela E a Karina Tudela Também é pastor Os nossos pastores Que sempre cuidaram de nós Literalmente Sim Em tudo que você imaginar Direcionando Dando uma palavra Sabedoria Uma palavra de Deus Falando calma Aguenta Eu estava nascendo de novo E a aprovação O que você precisa passar É aquele lance que fala Que o ouro não se forja Eu vou falar isso agora É no fogo que você forja Por quê? Porque você tira todas as impurezas No fogo O ouro vai lá Sei lá Quantos graus Tudo que é de ruim Que não presta É queimado Fica só o que presta Então é Você tem que passar por isso Tem que passar por isso E eu imagino Só tinha coisa que não prestava Então precisava ser Bem queimado E aí Nesse meio tempo Eu fui para lá Para Tupã E aí depois Por não saber cuidar Da minha família Eu fiz um monte de coisa Trabalhei no hospital Como financeiro Mas eu não fui financeiro No hospital Quase quebrei o hospital Entrei no hospital Lá O hospital já estava falindo Aí surgiu a oportunidade de trabalho Eu falei De político na rua Quer ser líder Mas eu andava com o povo na rua Eu também entregava É, cabe eleitoral Eu me senti Eu falei Cara, como é que eu vou ficar só delegando Para o povo aqui Eu me senti inútil Eu falei Vou entregar também Então fiz isso também Fiquei por 20 dias lá Ganhei lá Acho que uns 2 contas Uma coisa assim Já deu uma aliviada Mas cara Eu ia na igreja lá Só que eu estava Eu e minha esposa só brigando Por quê? Porque a nossa condição financeira Era horrível E eu como homem Como marido Não provendo a casa Não sabia lidar com aquilo Então a gente discutia Porque a minha esposa Dentro da razão dela Está faltando as coisas E você no sistema mais bruxo também Não faltava Porque a família Não deixava faltar Minha sogra nunca deixou faltar nada Os familiares Meus pais Me ajudavam lá Mas cara Aluguel Um atrasado Em cima do outro Acabando com tudo Até que um dia A gente teve uma briga bem feia Eu vim para Maringá Minha esposa falou Vai para Maringá Fica um tempo lá Vai trabalhar Dá uma sumida também Acho que eu quero até terminar com você já Aí eu vim para Maringá Vim para Maringá Aí eu falei Cara, agora tem duas opções Ou eu Volto para a igreja Para ir para ser homem Eu estava meio frustrado Esse negócio de não ter grana Falei Cara, eu acho que eu Aquele lance de Moisés no deserto Você me tirou do Egito Que estava ruim E me colocou na situação pior Eu falei Deus, eu acho que eu estou começando Até a pensar em assaltar um banco já O negócio está meio diferente aqui Eu preciso fazer uma coisa Mas eu falei Se eu for para o caminho errado Falei O diabo não é Ele lançou sobre a minha mente Ah, volta a cantar Volta a cantar Fica, eu vou cantar em boteca Para ser mais um Começando Ganhando um cinquentão por noite Ele falou Não, não tem nada a ver com isso Eu quero fazer uma coisa mais forte Você vai ganhar dinheiro agora Eu fiquei frustrado Porque eu estava falido literalmente E estava destruindo a minha família Por não saber cuidar dela financeiramente Sim Falei, eu vou voltar Lá para a igreja Vou conversar com meus pastores E vou aprender a ser homem agora De verdade Porque se eu não prestar Para ser homem Não presta para ser mais nada Não presta para minha esposa Não presta para ninguém mais também Aí eu fui e cheguei E conversei com eles Falei, pastor, tudo bem? Como é que você está? Uh, meu filho Como é que você está? Saudade do C? Está bem? Como é que você está? Está tudo jóia, tudo bacana Falei, não, pastor Só está aquário Foi de zinco lá em casa Está rachado também Eu acho que eu estou meio apartado também Ele falou, meu Deus Aí começou a conversar Começou a me direcionar de novo Em poucos dias Recebi uma proposta de emprego Para trabalhar Numa madeireira Aqui em Mandaguaçu O dono lá Ele é da mesma igreja que eu Aí falou Estou precisando de um cara Para trabalhar aqui Um cara para ser gerente do pátio Então, gerente do pátio Pega boa, hein? Ganhar uns dois, meio Três contos, né? Ser gerente Só vou falar para o pessoal O que eu tenho que fazer, né? E eu pensando Como é que eu vou fazer isso? Eu nem entendo nada Resumindo Não era gerente de mim mesmo Lá no pátio Era meu Deus Só o escalão Eu deu só o escalão Ele falou Ele era o gerente Os subordinados dele Eram as madeiras Não, os subordinados eram eu mesmo Mandaram as madeiras As madeiras não obedeciam Tinha que pegar elas Faz aquilo lá Faz aquilo lá Você, né? Rapaz, comecei batendo madeira Fiquei sete minutos Batendo madeira no pátio Caminhão, meu Carregar e descarregar Carregar, descarregar Tinha uma empilhadeira lá Mas tinha momentos Que às vezes não dava Para usar a empilhadeira Tinha que ser na mão Tinha um pessoal lá Óbvio, um metro d'água também Uns dois Mas eu fui literalmente Eu não sabia Eu só sabia que a madeira Era vinha da árvore, tá? Eu não sabia nada Eu não sabia nem pegar uma trena Cara, pensa no caba Tobó de granja Era eu A beia mesmo A beia, assim Para trabalhar Metro cúbico Nunca tinha o que falar Metro cúbico Eu só sabia cantar Você fala assim Pega o violão Vamos cantar Aí é comigo Tenho um ouvido quase que Eu tenho um ouvido quase que absoluto Eu consigo ouvir de longe Eu consigo ouvir os tons Os acordes Mas falou em trabalhar Qualquer coisa Eu era horroroso Horroroso Aí fui aprender Pegar uma trena Fui aprender Ver o que é madeira Lá a gente mexia só com garapeira Garapeira e pê Fui aprender a diferença de garapeira Aí fui conhecer madeira Aí falei Agora já que eu vou estudar sobre isso Comecei a pesquisar na internet Fui para cima Aí nisso Fui lá Voltei para Tupã Conversei com a minha esposa Falei ó A partir de hoje é o seguinte Eu não sei nem como é que eu vou fazer Mas a partir de hoje é para ser homem Vou cuidar de você Vou cuidar dos nossos filhos Nunca mais não vou passar por tudo Que a gente já passou até hoje Vamos voltar para Maringá Já estou trabalhando lá inclusive Eu vou mudar de vida E Deus é conosco E vamos embora Ah como é que eu vou fazer isso Eu falei Faço a mínima ideia E aí o que eu vou fazer Eu só vou para onde ele me mandar E ela veio comigo Vou obedecer a missão Foi de Deus Ela veio comigo A gente conseguiu uma casa Em Mandaguaçu Que eu estava trabalhando Sem carro Tive que deixar o carro Para pagar a conta lá em Tupã Comecei a andar com Uma fã da empresa Que o dono me emprestou lá Uma fã branca Uma carga Uma carga aliás Com uma caixinha branca atrás Aí você pensa Eu casado com três filhos Tive uma moto Aí dependia dos outros Vinha para Maringá todo dia Aí vinha para a igreja Vinha para a oração da madrugada A gente faz toda Segunda semana do mês Se estiver enganado Segunda semana do mês Logo depois da ceia A gente faz uma campanha da madrugada De oração lá De segunda a sexta De cinco e meia da manhã Até as seis e meia da manhã Depois todo mundo Segue o treino Vai trabalhar Uma oração do monte Por que você faz essas coisas Vai para esses compromissos Porque cara Eu comecei a me aproximar Das coisas de Deus E aprender Como ser um homem de Deus E hoje Eu faço isso Para mim não é peso nenhum É um prazer Para mim poder estar Nesses compromissos Consigo organizar minha vida Em trabalho Família Para estar fazendo essas coisas Para estar honrando a Deus De certa forma E essa rotina Querendo ou não Te mantém no eixo Te mantém ali na rotina Disciplinado É a disciplina Porque assim Como eu falei Você pega uma brasa Tira ela Não quero não tocar o papo não Mas chegou comigo Dá manhã Já nós abre esse trem Como que dá o horário Para finalizar Não Para a vontade Fiquei sete meses No pátio Lá batendo madeira Aí depois recebi Uma proposta Para vender Casa de madeira Que é uma empresa Que trabalha com Casa de madeira nobre Fui para as vendas E ali Aos poucos Deus começou A me prosperar E você tinha saído Da imobiliária de novo Ou não? Ele nem começou Você nem tinha começado Da imobiliária Quando eu fui Prestar para a rinodeira Ah tá Você saiu lá Fiquei um mês lá Fui para a rinodeira Você vê né Douglas Cara Você não tem imobiliária Para a rinodeira Isso é Brincadeira E aí Comecei a vender Casa de madeira E ali Aquelas casas pré-moldadas É Conheça a empresa Exatamente E aí eu comecei A vender casa de madeira Aí comecei A me reerguer de novo Deus começou A abrir as portas No sentido Aí comprei o carro Aí comecei a ganhar um dinheirinho Aí foi vendendo uma casa A outra e tal Até que acabou Não dando certo mais Parceria com a empresa A empresa me mandou embora O capivara ficou sabendo Você está vendendo Casa de madeira Vai vender Casa de madeira Vai vender Casa de madeira Agora Vai vender Casa de madeira Aí ele mais uma vez O que você vai fazer agora? Falei Não sei não Ele falou Vem pra cá Vamos conversar então Aí ele falou Cara Preciso de um cara aqui Mas você vê Ô Jando Eu só não sei se você já chegou A entender sobre isso Mas eu ouvi a tua história Me parece também Que Deus te preparou pra isso Os não que você recebeu Da NBD A pancada Trabalhada Calejava você o suficiente Pra você aguentar No mercado E assim ó Qualquer coisa Que eu viesse a fazer Naquele começo É óbvio que nem dá certo Como que você vai com um cara Que nunca trabalhou na vida Já guarda tudo Já guarda tudo Já guarda Estou boazão de granja mesmo Sabe? Não sabia fazer Eu só sabia cantar Eu tinha Eu assim Não era bobo Eu sabia Tinha as malícias Sabia ver um cara Pilantra Mentiroso Até hoje Até debaixo da água Vai fechado Você consegue ver De nebo pilantra Mas eu não sabia trabalhar Eu queria me posicionar Eu queria assim ó Eu pensei em desistir Quando eu estava na madeireira Inclusive Várias vezes Mas eu sabia Que Deus estava me preparando Eu sabia que era um projeto de Deus Aquilo ali pra mim Eu sabia assim Que Deus estava me preparando Eu precisava aprender a fazer alguma coisa Precisa aprestar pra alguma coisa Não sabia fazer nada Eu falei não Vou ficar aqui o tempo que for necessário Eu não vou sair daqui Quando Deus me manter aqui Eu vou trabalhar Vou pra cima Vou ganhar dinheiro Vou vender casa Vou cavar com tudo Eu queria ser um especialista Em casa de madeira Eu estava projetando até fazer Um curso sobre isso Dar um curso sobre isso Mas acabou não dando certo A parceria foi encerrada E o Douglas ficou sabendo Me chamou pra trabalhar ali E eu falei Cara Fechou Isso foi que ama Foi agora Eu fiquei ali Em Mandaguaçu Eu morava lá inclusive Aí as coisas Conspirou tudo ao mesmo tempo Acabou fazendo tudo certo Porque A empresa mandou embora Em fevereiro Se não me engano Desse ano É Desse ano agora não Caralho A história é recente pra caramba Eu fiquei dois anos lá Eu faz dois anos Dois anos por aqui Que eu vou É Mais diferença de lá Então É verdade Esther Esther Essa mãe Minha vizinha lá E aí Ela A empresa mandou embora Aí eu já estava vencendo O contrato de aluguel Que eu tinha ali Aí eu falei Ah quer saber Aliás Eu já queria vir pra Maringá Eu acho que vou ficar em Maringá Aí ele mandou embora Agora que eu estou lá em Maringá mesmo Não tem problema Eu ia pra lá todo dia Se fosse necessário Mas aí que eu mandou embora Aí o O Douglas falou comigo Ele falou Cara Eu preciso de alguém aqui Pra mexer com o rural Pra ser corretor também Se quiser Mas você tem um perfil rural Você gosta de isso aí Eu falei Rapaz Eu amo A roça é comigo mesmo Eu gosto de isso aí Aí ele falou Então cara Eu tenho uma demanda aqui Não tem ninguém que foca Não sei Então o pessoal atende E quem não sabe conversar com o sertanejo Conversar com o agricultor O agropecuarista É difícil E eu entrei Quando o cara chegar e falar Oba Aí eu entrei Eu também não entendia nada Malemá sabia o que era um alqueiro Não porque é um alqueiro mesmo Hoje eu já sei Lógico Mas comecei a estudar sobre isso E hoje eu venho me especializando No segmento rural Hoje eu sou corretor Comecei a tirar o cresta O ano passado inclusive Eu queria ser Comecei a pesquisar sobre caixa de madeira Eu não tinha nada Falando sobre curso Não tinha nada Eu falei Eu vou fazer um curso de corredor imobiliário Para aprender sobre transação imobiliária Eu queria aprender a mexer com contratos Para não ficar boiando Para não ficar Dependendo dos outros Acreditando que os outros falam para mim também Comecei a fazer um curso Então acabou dando certo até para isso Comecei a fazer o curso Aí finalizei agora em março desse ano E aí deu certo De eu entrar Trabalhar com dovos E ele falou É para o rural Mas você pode mexer com o que você quiser Eu falei Eu vou mexer só com o rural E fiquei até mês passado Ainda atrasado Aí mês atrasado Eu falei Quer saber Eu vou mexer com o urbano também Porque querendo ou não Eu tenho alguns clientes Fazendeiros Que tem fazenda Ou que querem comprar fazenda Mas eu tenho um apartamento E normalmente É imóvel de alto padrão Ou não quero morar na fazenda Quero morar na cidade Tem a fazenda Eu tenho a propriedade Estou vendendo Mas eu tenho um apartamento Você mexe também? Eu nunca falei não Eu vou mexer Aí eu falei Quer saber Já estou meio que envolvido Vou começar a mexer também E foi isso Hoje estou aqui Comecei com o Douglas em março desse ano E como é que foi? Fala aqui para nós Como é que foi? Da primeira passagem Daí você saiu E para essa segunda Como é que foi? Qual é a diferença? No mercado imobiliário Sua Não no mercado Mas assim Sua De relacionamento De Agora Agora eu aceito Esse emprego Agora assim Já estou mais macaco velho Esses três anos Eu te preparo para isso Exatamente Já tenho estrutura Assim é fácil? Não, não é É uma luta todo dia Mas Deus tem me dado graça Todos os dias Deus tem me feito vencer As batalhas todos os dias Agora o rapaz Deve ser o clima Porque você vendeu Uma fazenda Quantos por cento O que é a Sim Trabalho com seis por cento É morado Aí está bom Seis por cento É o que o creche Ficou, né? Qualquer dez ao queira É um milhão Faz a conta aí Em casa Aí Aí nem Ele fala assim Mas vende e fazenda Deve ser massa Porque Ele só olha Para o resultado Cara Por que você não vende Alto padrão Então Aí você vê um cara Que só quer trabalhar Com Ele tem potencial E não tem nada De errado Para você trabalhar Com um empreendimento Baixo valor Por exemplo Terreno de cem mil reais No Marigás Você não encontra Casa de duzentos mil É difícil Dezintos cinquenta Dezintos sessenta mil O caso padrão Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha Minha Ah, você vende? Quase comendo Se eu estiver lá Eu não foco nisso Mas se tiver um cliente Chegar até mim Querendo esse imóvel Eu vou me dedicar Igual eu dedico É sistemático também Ninguém vê o trabalho Que dá de alinhar Um negócio Inclusive Eu trabalhei recentemente Com a Winner Eu fiz uma proposta No imóvel Acabou que não deu certo O negócio Mas estava assim Alinhado E no último minuto O negócio Foi desfeito Mas o trabalho Que o corretor tem De alinhar o interesse Do proprietário Com o interesse Do comprador E tentar casar Isso é Poxa É muito louvado E a questão Que ele falou Sobre não ver O bastidor Da venda imobiliária Cara Ojeiro e o Rogerinho Estavam em Porto Rico Filmando imóveis Para uma imobiliária Aqui é cliente Da minha agência De publicidade Ele está pagando O bolso Aquele vídeo Ele está fazendo Ele está plantando Para depois escolher Está gastando Um dinheiro incerto Todo mundo vê os copos Que eu bebo Para ver Os tomos que eu levo Todo mundo deve estar Cachorro morto O cara só vê os resultados Quando você parte Para o empreendimento rural Primeiro que uma propriedade rural Ela nunca é apenas Uma moradia Ela é um negócio Já começa por aí E tem corretor O mercado de corretores Profissionais No urbano Agora já está Bem atualizado Tem muita gente Já se profissionalizando Trabalhando certinho No mercado rural Ainda é muito Picareta É picareta É muito submundo O povo vai levando Nas coxas Aquele negócio Do fio do bigode Mas hoje em dia O fio do bigode Ele ajuda Com certeza Mas é tudo documentado Esse é o formato Que eu trabalho E o rural Ele tem muito mais Informações Você precisa Levar Para o cliente A documentação Por exemplo Qualidade Um imóvel urbano Você trabalha Com matrícula Escritura E IPTU Imóvel rural Matrícula Escritura ITR CCR Aferenciamento CAR APB É uma série De documentos Que influencia Totalmente No valor Da propriedade Sem algum desses Documentos Que você não consegue Nem transferir Tem muito Dependendo Do estado Do país Tem muito Conceito Então é uma série De situações E são valores altos E por uma questão Cultural Desde a época Lá de trás De lampião Dá até morte Dependendo da situação Então você tem que tomar Muito cuidado Para você não prejudicar O teu cliente Que está comprando E nem o cara Que está vendendo Ou o contrário Às vezes o teu cliente Que está vendendo E o cara que está comprando Os dois E você inclusive E a imobiliária A Keymóveis E o Inner Brokers Hoje tem uma reputação Gigantesca Principalmente Em Maringá Mas está atingindo O Brasil todo Tem uma credibilidade E aí E outra Eu não estou aqui Para ficar perdendo Meu tempo Eu tenho família Para cuidar Eu tenho minha esposa Eu tenho meus filhos Eu quero crescer A Bíblia diz que Se você crescer Você vai comer o melhor Dessa terra Você colocava Pelo dos seus pés Ali Eu vou te apençoar O que o senhor disse Mas para isso Eu tenho que Ralar Então eu estou dando O meu melhor Deus vai abrindo as portas Eu trato os meus clientes Como eu gostei de se tratar Procuro fazer eles Terem a melhor experiência E pode até não comprar Aquele imóvel comigo Mas ele tem que ter uma boa experiência Para ele comprar comigo Desculpa Foi o que aconteceu Eu fui atendido por outra equipe Da Winner Nesse imóvel que eu negociei É justamente isso O negócio não deu certo Mas fui tão bem atendido Sem dúvida Se eu puder fazer negócio Com a Winner Em outra coisa Certeza que eu vou procurar os caras A ideia do corretor Ela tem que ser igual Qualquer outro profissional Quando você pensa Vamos pensar no médico Você está com problema de coração Está para morrer Você tem que procurar um médico Você não conhece ninguém Você não sai procurando no Google Ah médico de coração Cardiologista por exemplo Você vai procurar a indicação De alguém da família Alguém que conheça Alguém que você possa Colocar a sua vida em jogo Você tem o seu médico A mesma coisa É um advogado Você está lá com uma bucha Para resolver Você não vai a qualquer Chão da esquina Qualquer picareta Às vezes o cara Pender o AB Para colocar o teu caso A mão dele Você vai Ô Rodolfo Você conhece um cara Você conhece alguém Que possa me ajudar nisso Ele vai te indicar alguém Você vai sempre por indicação E por que não O corretor O corretor Ele é o pilar De uma negociação Está envolvendo O patrimônio de alguém Com o investimento De outra pessoa Então se o cara Chegou até você Para te contratar Com o corretor É porque ele quer que você Está confiando Você vai fazer uma transação segura Infelizmente Essa é uma realidade hoje Em todo o cenário Mas com fé em Deus Eu já estou trabalhando Para que isso Passe ser uma realidade E como é que foi O primeiro Primeiro contrato fechado Alegria em casa Como é que foi chegar Vamos falar Um didinho Um plim plim Caindo na conta Como é que foi Eu como uma produtora Passando agora Pela pandemia Não tendo casamento Festa Eu passei E com esse mês agora Voltou Os eventos Até brinquei Muito Eu tirei a plaquinha Cuidado com o cão E coloquei Pode vir que estou pagando boleto Como é que foi para você Porque você veio De uma vida aí E mudou O jogo Como é que foi O primeiro A primeira venda Que eu fiz Ela inclusive Demorou um mês Mais ou menos Um mês e pouco Rápido até Rapaz Parece que foi seis meses É Mas se você for ver É rápido Você vai se lançar Na profissão nova Não foi em um mês Que eu estava na profissão Ela demorou Um mês Fiquei em um mês Negociando Entendi E eu acho que foi um pouco mais Foi um mês não Foi um pouco mais E foi A experiência Foi horrorosa O comprador Chegado meu Irmãozão meu O proprietário A gente acabou conhecendo Depois também As pessoas São tudo certo Mas A forma que eles estavam Querendo A negociação A gente não estava Conseguindo encaixar Para ficar bom para um E bom para o outro Aí Ficamos um mês Não assim Para mim não está bom Eles quase existiram Diversas vezes Da negociação E nisso Você está ali Achando o negócio Está certo E está caindo Você já está Quase gastando Já tirando O poder da gaveta Você tinha feito O orçamento No quarto das crianças É a visão do corretor Quando você está negociando Você não vê a visão do corretor Agora a visão do corretor É foda Porque você está ali Há um mês Trabalhando Pegando da mãozinha De um para o outro Falando Filho vamos junto E de repente Dá merda Você vai seguindo Assim Aquela coisa Então graças a Deus Com todos os clientes Que eu tenho Que eu venho atendendo De um tempo para cá De marketing para cá Eu tenho clientes Que eu venho atendendo Eu posso falar De boca aberta Eu tenho um excelente Relacionamento com eles Eu sou grato a Deus Por isso Porque Há um ditado Que diz que é muito mais fácil Um cliente de eu virar amigo Que um amigo virar cliente Mas eu tenho sim Alguns amigos Que estão virando clientes E já viraram também Mas eu tenho Me tornado amigo A maioria deles Outros não Às vezes por questão De falta de tempo Mas cara Essa negociação Ela Eu fiquei sem dormir Eu fiquei Com o estômago Literalmente amargo Eu tinha dias Que eu falava Cara, não acredito Eu estava desesperado Mas sempre crente Que vai dar certo Sempre insistindo Levava a não Às vezes o cara Brigava comigo Obrigava Eu falava Cara, essa situação Não pode ser assim Não está errado Mas o que está errado Aí levava para o Douglas Inclusive O Douglas falou Cara, eu nunca vi um negócio Da minha vida O Douglas falou assim Ô, Jandos Cara, Deus está te provando mesmo Cara Porque eu Em 13 anos De corretor Nunca vi isso Nunca vi isso Eu falei Irmão Aí o dia que deu certo Eu falei Cara, eu vou virar astronauta Vou parar o churrasco Tá bom O churrasco Astronauta deve ser bem mais fácil Que esse negócio aqui Mas foi Assim, valeu a pena Aí eu entendi o seguinte Nós corretores A minha profissão não é Vender imóveis Imóveis Como assim não é vender imóveis? A profissão é ajudar pessoas E por mais que a gente trabalhe Obviamente pelo dinheiro Mas eu nunca deixei Eu não sou aquele cara Que fica assim Deixa eu ver quanto Eu já vou ganhar de comissão Claro Eu não tenho essa pira Entendeu? Às vezes eu olho Mas não tenho essa pira De nossa, eu vou ganhar Eu não olho para a minha comissão Porque eu já defini na minha mente Que o que me motiva A fazer o negócio dar certo Nunca pode ser o quanto Eu estou ganhando Tem que ser bom para você E bom para você E tem que ser justo Porque eu não quero ganhar Eu não estou aqui para ganhar O meu propósito não é ganhar o dinheiro Da minha vida no negócio Eu quero fazer vários negócios Ah, pode um cara comprar Uma propriedade de X milhões com você Várias vezes? Claro, não pode O cara pode ser um investidor O cara pode comprar agora Vender depois Ele pode não comprar Mas ele vai me indicar Para um outro amigo Ou alguém da família Eu quero ter bom relacionamento O que eu falei no começo O meu propósito como profissional É fazer com que as pessoas Que passem por mim Elas tenham uma boa experiência Então eu sigo essa vida Que eu levo Porque Jesus disse Você tem que ser sal da terra E a luz do mundo Acaba misturando tudo É tudo junto e misturado Então as vezes eu acabo Conversando sobre Jesus Com os caras A gente acaba virando um amigo Por conta disso Tem um monte de crítico Que já foi em show meu Pô cara, bem que eu notei Que eu te conheci de algum lugar Que legal você estar aqui agora Sei lá cara Eu não sei explicar As coisas acontecem Eu sempre estou fazendo a minha parte Me dedicando Me empenhando Estudando Indo para cima E Deus faz a parte dele Que é que eu não consigo fazer É, porque daí também está falando Eu controle também Ju, eu queria pedir mais uma música Para a gente comer também Inclusive tem que agradecer o pessoal Vamos agradecer aos meninos aí Agora é sua vez Pode? Vamos lá Gostaria de agradecer a Estampa Canecaria Que mandou para a gente As nossas canecas E a do nosso convidado também Presenteou o nosso convidado Com a Estampa Canecaria Também a Easy Pizza E o Cheeseburger Que mandou para a gente a nossa janta Se você está em casa E o nosso já chegou Se você não pediu Pede ligeiro E aponta o seu celular Para o QR Code que está na tua tela Você vai cair no WhatsApp dos meninos lá Pede cardápio Escolhe tua comida E o pessoal vai entregar por aí E o cheiro está bom aqui Está bom demais Gostaria também de agradecer o Pantaneiro Que forneceu para a gente hoje Coisas individuais de Tereré Para a gente Para o nosso convidado Muito obrigado Pantaneiro E é isso Vamos para mais uma moda Vamos agradecer o pessoal Que está assistindo A família Hoje os comentários Estava legal O zoinho aqui está cansado Não está não Estou sem o outro Mas eu estou acompanhando aqui Hoje a família Estava em peso aqui assistindo Deus abençoe todo mundo Obrigado Um beijo para minha família Um beijo para minha esposa Isabela Um beijo para os meus filhos João Antônio José Pedro E Josué Augusto Provavelmente minha mãe Ele está assistindo A Cida A minha sogra também Maria Rosa Todo mundo está acompanhando a gente Você que já me acompanhava De alguma forma Obrigado aí pelo carinho Peço que você possa Ter sido tocado Que Deus possa ter falado No seu coração O propósito de ter vindo aqui hoje Não foi só para Ficar batendo papo com você Na verdade eu não imaginaria Que o papo iria ser tão Tão profundo Tão profundo e gostoso A gente pensou que ia ser Muito mais sobre o universo sertanejo Do que É muito engraçado Como Deus realmente mexe As pecinhas e faz acontecer Do jeito que ele quer Do jeito que ele quer Nem eu imaginava Que as coisas iriam acontecer Dessa forma Mas hoje é igual eu disse Eu estou aqui Pela misericórdia dele mesmo Porque nem é para mim estar aqui Ele me transformou Me mudou Sou muito grato a ele É por isso que hoje eu canto E logo eu ia por isso Amém E essa música que eu vou fazer aqui agora É a primeira música que eu compulso Logo depois eu vou me convertir Autoria Autoria é minha E é exclusiva ou já está lançada? Não, essa é exclusiva Exclusivo Mais uma, mais uma Fala a sua rede social aí Para o pessoal Que nosso amigo aí procurou Antiga Vamos lá, vamos lá Não, no Instagram Janderson Moraes Isso eu sabia Eu procurei no YouTube Música gospel dele E passa aí para o pessoal 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 Aí certinho Porque daí a gente O pessoal procurar E ir procurando Esse ano agora De 2021 Eu gravei três músicas É Se você procurar no YouTube Por Janderson Moraes Moraes Você vai encontrar lá Uma música que se chama Liberta-me Tem uma história Dessa música também Todas elas tem A Justiça Paz e Alegria E a outra Livre São três músicas que eu gravei São músicas minhas Que eu fiz aí No decorrer desses seis anos Que eu estou andando Com Cristo São músicas que Deus ele vinha falando comigo E eu transformei elas Em louvor Em oração Em canção Essa que eu vou fazer agora Ela se chama O meu filho voltou Foi a primeira música que eu fiz Um detalhe importante Logo quando eu Então saí da dupla Alguém chegou em mim Eu nem lembro quem Falou assim Cara Já que você saiu da dupla Vai fazer o que agora? Não sabe o que você vai fazer? Por que você não entra Numa carreira gospel? Aí eu falei Cara Beleza Eu amo cantar Tá tudo certo Mas como é que eu vou falar De alguém que eu nem conheço ainda Que é Jesus? Eu não posso cantar sobre Jesus E viver financeiramente disso Só porque eu preciso da grana Eu nem conheço Jesus ainda Como? Eu sei que ele tinha mudado Você não quis tornar Um negócio comercial Não Eu não Isso foi sempre muito certo No meu coração Cantar para Deus É totalmente diferente De cantar para o mundo De cantar para as pessoas Eu não estou aqui cantando para vocês Vocês estão achando que eu vim aqui Fazer uma moadinha para vocês aqui Não Estou cantando para Deus Para honrar ele Como eu honro ele Ele usa essa música Esse louvor Essa palavra Para atingir o coração de vocês O pessoal que está vendo aqui Então Eu nunca tive a ideia De cantar para ganhar dinheiro Se um dia Deus quiser me honrar Dessa maneira Ele não precisa me honrar não Mas se ele tiver isso para mim Amém Não lançarei fora nada Que vier da parte dele Mas hoje eu trabalho Não vivo da música Ganho meu dinheiro Trabalhando como corretor Tenho certeza que Deus Está abrindo as portas para mim Que eu cheguei muito longe nisso E meu violão anda no carro Igual minha viola sempre andou no carro Meu violão anda no carro Aonde eu estou Que eu tenho a oportunidade Eu puxo a viola E canto uma moda para Jesus Só que hoje não é mais na intenção De apenas arrumar um entretenimento E bater papo É para que as pessoas sejam alcançadas Porque um dia eu fui alcançado Eu fui alcançado por um filme Alguém foi lá Resolveu ser ator Resolveu seguir carreira disso E Deus me trouxe de volta Em um filme Então o meu combinado com ele é Senhor Se for para me abrir minha boca Para cantar em vão Eu vou ficar cantando só Lá na minha casa mesmo Agora se o Senhor quiser Transformar a vida de alguém Senhor pode me usar Pode levar minha música Quando o Senhor quiser Amém E aí eu gravei essas três músicas E essa aqui que eu fiz agora Aliás que foi a primeira que eu fiz Eu tinha acabado de me converter Aí um dia Eu estava na igreja E me veio a parábola do filho pródigo Não sei se você conhece Mas fala O pai era fazendeiro Tinha dois filhos Um ajudava muito ele Que era o mais velho O outro era o mais novo Só queria saber de bagunça Aí o mais novo falou O pai negócio é o seguinte Resumindo aqui na nossa tradução Eu quero a minha par da herança já Que eu já estava aí mesmo E eu estou querendo viver a minha vida Do meu jeito O pai me questionou ele Ele falou Nada Falei é filho Tá bom Vou te dar a sua par da herança Foi lá Pegou a par da herança dele E deu para ele E falou Está aqui a sua par da herança Beleza pai Obrigado Tchau obrigado E falou A minha par da herança E falou Que ele regaçou com tudo Foi para a zona Foi para o boteco Encheu o nariz de cachaça Andou com uma amizade errada Não sei qual era a droga da época lá Mas tudo que ele fez Podia fazer de errado E acabou com tudo Moeu a borracha Até que ele achou que não O dinheiro dele acabou E a Bíblia fala Que ele foi para bem longe Eu acho que outro país Longe mesmo E moeu A hora que ele percebeu Que não tinha um real no bolso E falou E agora né Aí ele estava largado Na sarjeta lá Apareceu um cara Falou rapaz Você está largado aí Você está dormindo no tempo Na chuva Você não quer dormir lá Na minha fazenda Eu dei você dormir lá E você cuidar dos porcos Ele falou Beleza Melhor que aqui né E foi para lá Ele estava ali cuidando dos porcos De repente a barriga dele Começou a roncar Ele estava com fome A hora que ele passou a mão Na lavagem do porco Para comer as lavagens do porco O fazendeiro falou Pera aí Calma aí Combinado nosso É você dormir aqui Cuidado dos porcos Não é comer Comer não Essa comida aí é dos porcos Rapaz Ali ele falou O que eu fiz na minha vida Ali ele entendeu Ele se arrependeu Falou Deus Pequei contra o céu Pequei contra o senhor Contra meu pai O meu pai Os funcionários do meu pai Vem melhor que eu Lá eles tem casa Eles tem comida Eles tem roupa Eles tem água Eles tem tudo né Tem Netflix Tem água quente Tem tudo E eu aqui não posso comer A lavagem do porco Ah não Até ele está feio demais Falou Já sei o que eu vou fazer Vou voltar para casa Vou falar para o meu pai Pai Pequei contra Deus Pequei contra o senhor Me aceita de volta Me tem como um funcionário seu Porque eu quero voltar a viver aqui A vida que eu tinha não está certa não Aí acelerou Passou alguns dias Ele apontou lá na fazenda O pai dele de longe já viu ele Falou Meu filho Meu filho voltou A Bíblia diz que o pai Correu de encontro Ao filho quando viu ele Aí a medida que ele for chegando perto O menino já foi desabrando Pai Peguei contra o céu Já ajoelhou no chão Peguei contra o senhor Imagina o meu falando Filho cala a boca Vem cá Abraçou o filho dele Estava com saudade Vem aqui Você é meu filho amado Vem cá Já chamou o seu empregado Fala meu filho Começou a fazer festa O moleque lá Não pai Você não sabe que eu pequei Filho Estamos juntos Relaxa É nós Estamos juntos Vem cá Abraçando o moleque Fedendo Sub Imagina Arregaçado Fala Dá um banho nele Pai Dá um banho nele Põe uma roupa nova nele Põe um anel novo No dedo dele Põe uma sandália nova Mata um carneiro Mata um boi Porque meu filho estava morto E reviviu Meu filho estava perdido E foi encontrado Meu filho voltou Não importa o que você fez Não importa o que você voltou Voltou É meu filho Aí a gente volta lá Que eu falei antes Pode uma mãe rejeitar o filho Deus disse Pode Mas eu jamais rejeitarei E aí eu lembrei dessa passagem E falei Cara Bomzinho Eu saí para o mundão Para querer viver a minha vida Eu achava que Deus não ia me perdoar Deus sendo meu pai Achava que ele não ia me perdoar E ele o tempo todo Falou Eu sou teu pai Eu vou te perdoar Aí eu fiz essa música Vai me dar a minha herança Estou partindo para uma terra de instante daqui Quero viver o que ainda não vivi No mundo eu pulei de cabeça No pecado me entreguei Em meio a tanta perdição Até que cai sobre mim E viu quanto estava errado E o quanto eu estava enganado Será que o meu pai Não vai me aceitar de volta Mas quando ele me viu Disse Disse Revisse O meu filho voltou O meu filho voltou Estava aqui E reviveu O meu filho voltou O meu filho voltou O meu filho voltou Estava no amor que reviveu O meu filho voltou 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 Um pai me dá a minha herança Estou partindo pra uma terra distante daqui Quero viver o que ainda não vivi O mundo eu pulei de cabeça O pecado me entreguei e veio a tanta perdição Até que caí sobre mim E viu o quanto estava errado E o quanto eu estava enganado Será que o meu pai vai me aceitar de volta? Mas quando ele me viu, disse, disse, ele disse O meu filho voltou, o meu filho voltou Que estava morto e reviveu O meu filho voltou O meu filho voltou, o meu filho voltou Estava morto e reviveu O meu filho voltou, o meu filho voltou O meu filho voltou, estava morto e reviveu O meu filho voltou, o meu filho voltou Estava morto e reviveu, o meu filho voltou Voltou, voltou Sem mais, é com essa que a gente se despede Um beijo para todo mundo, muito obrigado pela presença Janderson, prazerza ter você aqui E até a próxima, até quinta que vem Valeu, valeu Fiquei até sem bordo agora Rodolfo, obrigado pelo convite Obrigado Julian Obrigado Rogério pelo bate-papo Foi uma honra poder estar aqui com vocês Compartilhando um pouco da minha trajetória Falando para vocês um pouco do que Deus pode fazer Na vida de um cara com a ponta de corda Vagabundo, sem vergonha E transformar ele em alguém que Começa a prestar alguma coisa Se você se sentiu tocado Se de repente você aí na sua casa Vocês inclusive aqui Se você ouve Deus falar com você Se Deus está batendo a porta A Bíblia diz o seguinte Jesus disse Eis que estou a porta e bato Se você abrir Então eu entrarei E ceiaremos juntos Uma ceia que recrie na morte É o se você abrir Deus não usa de violência para nada na nossa vida Permita-se viver uma experiência com Cristo E a sua vida nunca mais a ser amiga Amém Muito obrigado Show de bola Muito obrigado E só um recadinho Para a gente finalizar de vez Quem está esperando o sorteio da Gleves Vai acontecer pelo Instagram Então aqui está encerrado A gente vai no Instagram Para mim eu estou com fome também Vamos comer Vamos conversar um pouco aqui E é isso aí Muito obrigado Pela presença de todos Que nos assistiram hoje E tchau Amém 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 Obrigado.